Alô? Alô? Alô, testando? 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 Conserto da FRJ. Alô? 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 Bom dia. Bom dia. Bom gente, finalmente, depois de alguns probleminhas aqui com a nossa parte técnica, só para ter mais emoção. Aliás, essa viagem está cheia de emoções, né Luca? Muito bem, eu queria agradecer a presença de todos aqui, a presença também das pessoas que estão acompanhando pelo nosso canal Concertos da FRJ, aproveitem por favor e se inscrevam no canal. E esse evento agora, ele na verdade é uma sequência muito feliz de uma série de pequenos desencontros, mas que finalmente estão acontecendo aqui, porque para a gente é uma honra ter aqui na Escola de Música o grande Luca Chiantori, pianista, musicólogo, dos mais expressivos da atualidade com relação especialmente à questão da pesquisa em práticas interpretativas, e que é sempre uma área que há muito ainda para desenvolver, muito para trabalhar. O Luca vai estar com a gente na Escola de Música também nesta terça-feira, porque hoje começa a semana de comemorações dos 174 anos da Escola de Música. Então, agradeço a presença de vocês que estão aqui, agradeço também a equipe técnica, aos professores, o Carlos Almada, que está ali atrás, a professora Bia, a professora Duda, tudo bem, o Batista? Agradeço também a presença de vocês todos, estamos começando o semestre em altíssimo nível, então, né? E eu apresento, então, e agradeço muito a vinda do nosso querido Luca Chiantori. É um prazer, muito obrigado. Muito obrigado, boa hora de todo mundo aqui presente. Bom, muitas coisas passaram da última vez que estou nesta cidade maravilhosa, que eu adoro, que realmente parece uma das mais bonitas cidades do mundo. e cada vez que estou aqui, tenho a impressão que quero volver, porque a lista das coisas que ainda não, que descubro que quero fazer, quero ver necessidade aumenta, no lugar de retroceder, vai aumentando cada vez, vejo coisas novas e são ainda muitas mais aquelas que precisam de uma nova viagem, né? Bom, muitas coisas passaram desde a última vez, foram até cinco anos. Bom, uma das coisas que agora posso tentar falar português, ou alguma coisa parecida, eu espero que seja compreensível tudo, passaram muitas coisas no nosso mundo. E, de alguma forma, se pensarmos em música como parte da nossa vida, também é inevitável, passaram muitas coisas no nosso projeto, a nossa forma de compartilhar a música como essa forma de sentir-nos. No meu caso, a pandemia foi muito importante, muitas coisas, mas também foi uma forma, um momento de concentração de muitas decisões que veniam de um pouquinho antes, mas não muito mais, em particular, isso se verá amanhã, na terça, não, no concerto, o feito mesmo que fazer um recitado de piano. Eu passei 23 anos da minha vida, pouco mais da metade da minha vida, sem se tocar no recitado, sem se tocar o piano só, no público. Porque, aos 28 anos, quando as coisas não funcionavam malamente, lá na Espanha, havia concertos, ainda havia dinheiro e tudo para concertos, que era uma contingência muito particular que não recebi. Mas, nesse momento, eu senti que não, que não fazia sentido. Aquilo que eu estava fazendo, para mim, não fazia sentido. Não tinha sentido, não tinha sentido, porque eu tocava o mesmo repertório de todo mundo, da mesma maneira de todo mundo. E a satisfação de fazer isso era, não estava mal mais. Havia descoberto qual era a satisfação de estudar numa biblioteca, de abrir um tratado do século XIX, de compartilhar as ideias e de estudar e achar novas perspectivas na história da interpretação, na história da nossa música. E aquilo era muito mais emocionante que fazer um recitado do piano, para mim. Muito, muito mais. Eu acho que nos meus livros está essa emoção. Para mim, a pesquisa é emoção, é descoberta. A história é maravilhosa, é uma emoção contínua, descobrir, descobrir como chegamos a ser como somos, de onde venimos, qual é o recorrido das pessoas. Isso ainda é assim. Mas, com o passo do tempo, e nas minhas escritas se notam muito, eu vi também que havia muitas coisas que eu estava incômodo, ante a situação atual da música perubita. Eu sentia muitas coisas que, ok, era estudar a história, mas nessa história havia muitas coisas que eu não gostava. claro, disse, não, é que você poderia fazer isso, você poderia fazer isso e ninguém fez isso. Então, chegou um momento que disse, ok, mas tu posso fazer, posso tentar, não? Se eu posso fazer alguma coisa e não posso estar todo o tempo dizendo, ou todo mundo não faz isso, não faz isso, mas eu posso fazer, tentá-la, não é? E eu tentei aplicar esta história. E, em novembro de 2018, voltei a fazer o recital do piano, no Chile, o primeiro que foi lá. E era o começo, na realidade, já foi o começo do projeto, esse projeto Inversions, que agora ocupa grande parte da minha atividade, ainda a ligação com os livros é muito clara, porque o último livro, Malditas Palavras, que foi realmente o resultado da pandemia, foi aquilo que pude fazer, fechar na minha casa, sem poder fazer os concertos que estavam programados, as masterclasses, as viagens, então, ao menos, o que posso fazer? Depois, escrevi um livro que importava muitos anos na mente, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, está muito fluido por aquelas circunstâncias concretas. O caso é que, bom, por que voltei a fazer concertos? Porque eu tinha alguma coisa a dizer, tinha alguma coisa que eu sentia que queria dizer. Amanhã, na terça-feira, será muito claro, eu acho, mas que gostava de apresentar um pouco o estado atual da minha pesquisa, os meus livros, os últimos livros, e, de alguma forma, oferecer um marco em frente de tudo isso. E, então, ficamos no exemplo, porque também, depois, pensando na utilidade para um bacharelado, para uns estudos de pasta gravação, eu acho que é interessante pensar alguns destes temas, independentemente, depois, da proposta concreta que eu defenso, que é, bom, a minha proposta, não quero ser um guru esperando que todo mundo me imite, não é isso, né? Absolutamente, só o modelo de uma coisa possível entre infinitas outras. Então, ficamos no exemplo de uma obra musical que não toquei amanhã, precisamente para fazer uma coisa diferente, isso não é essa apresentação do concerto amanhã, é uma coisa diferente, não por exemplo. Temos um repertório canônico, compositor comum, Wolfgang Amadeus Mozart, uma obra conhecida, mas não tão difícil, não tão muito interpretada, também, às vezes, nos estudos de produção, etc. Bom, em geral, o que fazemos com uma música erudita? A música erudita passa por uma partitura, certo? Então, muito tipicamente, temos esta obra, ok, podemos escutar a obra, temos uma partitura, temos uma partitura, e se somos muito rigorosos, é fácil que, essa partitura deve ser uma partitura urtex, porque queremos estar muito perto da vontade do compositor, da vontade do texto, tal como está escrito o compositor. Então, fazemos que, no caso da Mozart, temos uma noia Mozart, Ausgabe, uma edição de referência, depois há outras também, que como a referência, esta Berenreiter, que é essa editorial que se quer ter a opera ómnia de Mozart, editada, como... Bom, ok, e se abrimos essa partitura, temos um texto, não é importante o detalhe tanto, então, mas temos uma partitura que anuncia já, de entrada, que a partitura desta peça é na realidade de um fragmento, porque a obra é inacabada, não está terminada. Nós, geralmente, tocamos a terminação de um aluno de Mozart, temos Augusta Berrach-Müller, que é por encargo da viuda de Mozart, da mulher de Mozart, depois da morte de Mozart, para publicar as obras da Mozart, que Mozart deixou inacabadas, pois ela encargou, e alguns dos alunos de Mozart, determinados. E temos os últimos dois compassos, que não são de Mozart. Claramente não são de Mozart, porque são claramente os piores. Mas, enfim, independente disso. Mas são uma forma de acabar. Também há divergências de anotação, mas há uma lista de coisas, porque esses três compassos são um problema. Mas, em todos os casos, ok, temos as obras acabadas. E a tradição pede isso, que toca a obra já acabada. Não por Mozart, já começamos assim, né? Essa obra de Mozart, de todo o todo, não é de Mozart. Bom, enfim. Mas temos a obra, etc. E é muito fácil que, se entramos no YouTube, se estudamos a história da interpretação, pensamos que as intérpretes mais relevantes da música erudita são aqueles que fazem melhor aquilo que deve fazer a música erudita. E sabemos que a música erudita deve ser muito fiel ao texto, fiel à vontade do compositor, ao estilo da obra, etc. Certo? Então, é muito fácil que, por exemplo, possa passar alguma coisa assim. Este não é um intérprete qualquer. É Emil Gilels. Um grande intérprete, muito reconhecido, muito apreciado, muito recordado, sempre com muito... Geralmente tem como muito favor. E podemos seguir a partitura. Nota, anota. E podemos apreciar muitas coisas, cuidado do legato, atenção, expressividade de cada intervalo. Extensão dos silêncios. Ainda certa liberdade eagógica, com tal de que era... Tudo isso. Certo? Bom, podemos seguir, talvez, na página seguinte. Coisas, uma fantasia, tem muita variedade de desenhos, etc. Podemos chegar a outras passagens interessantes. Por exemplo, podemos fazer como ele faz isso, tanto interessante cada nota. Vamos ver. Vamos ver. Bom, são só dois fragmentos. Gilles está seguindo cuidadosamente uma tradição. Está encarnando uma tradição. O Fáquio, o Fá depois também. Depois estamos... Ele tocará esta passagem também, cuidando muito, presto, mais rápido. Atenção aqui. Depois o alegreto, cuidado. Muito atento à articulação. Chega nos últimos compasses, naturalmente faz aquilo que pode ficar a partitura, ainda que não seja de Mozart, etc. E lá acaba tudo. Certo? O que acontece se algum louco, como aquele que tem aqui, fica aí, essa partitura, la usa para tocar, assim. O que acontece se algum louco, como aquele que tem aqui, tem aqui. Amém. 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 Isso até já há vários anos, foi muito no começo do projeto Inversion. De fato, era o começo do primeiro recitário desse projeto. Se pensamos em relação à tradição, aqui há muitas coisas que não se podem fazer. Coisas de tudo, uma lista de coisas que são contra o código deontológico do pianista erudito. Em teoria, são as coisas que temos que fazer. Por exemplo, temos que fazer as notas que estão escritas. Aqui há outras que não estão escritas. Por exemplo. Isso é um exemplo. Depois, supon que há um estilo, e esse estilo, talvez há momentos que poderia sonar Rachmaninoff, um pouco que Mozart é clássico, e todas as outras coisas. O pedal, que é de maneira muito longa, todas essas grandes sonoridades, muito prolongadas. de fato, nas notas que não estão escritas, há ainda uns baixos, que supon que o piano de Mozart não tenha, etc. Depois, o tempo, tu diz colabora, porque o tempo está tão rápido no princípio, parece tão diferente daquilo que pensamos. é, sim? É dizer, eu estou fazendo aquilo que, no fundo, não tem a ver com aquilo que está escrito, e, ao mesmo tempo, não estou fazendo alguma coisa que tenha a ver com a vontade da compositor. E Gilles, sim. Por exemplo, a partitura de Mozart está escrita a la breve. Dois. Quem está tocando? A doz. Gilles ou eu? Porque Gilles não está tocando, marcando a doz. Torira, tirara, 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 já é um quatro e lento. Ok. Então, ou seja, supon que Gilles está tocando aquilo que está escrito, eu não. Sim. Depois, é certo que eu, eu não, nas fermatas, ficam notas, mais notas, daquilo que estão escritos. Ela não. está tão interessada na continuidade da linha que, de fato, alguns compassos, já o primeiro, a primeira fermata, e, sobretudo, a segunda, que escutamos, que é direitamente, fa tão curto que não só a fermata, que não só a fermata, não prolonga a nota, não, já disse. Nós não fazemos aquilo que está escrito, nem a vontade do compositor, fazemos aquilo que a tradição diz que se deve fazer com aquilo que está escrito. Se a tradição decide que a fermata quer dizer, fazer essa nota muito longa, fazemos muito longa. Mas se a tradição diz que a fermata não deve ser muito longa, fazemos muito curta, e dá igual. Se a partitura diz a la breve, mas nós, na tradição, homogeneamente decidimos que aquele é uma pessoa muito, muito, muito lenta, se toca muito, muito, muito lenta, e isso parece normal, e o rebelde parece aquele que não faz isso. Porque a referência real, de verdade, não é partitura, é a tradição. Isso é todo o tempo. Isso é doente? Não. Isso é história, isso é vida, isso é um acordo social, de certa forma, gremial, que faz que as coisas vão mudando. Por isso, para mim, não há nenhum problema em seguir fazendo aquilo que a tradição decidiu, porque a tradição somos nós, a tradição são nossos pais, a tradição são nossos mestres, e tudo isso é parte, e essa mudança é parte da vida. Então, isso não é problema. mas, ao mesmo tempo, um ponto, um fundamental, o argumento tradicional, a excusa, o argumento de, porque a vontade do compositor, o texto, não, por favor, a vontade do compositor, se toda a pesquisa que sabemos da prática interpretativa do passado diz que estamos todos a erros, todos equivocados, faziam tudo, com umas coisas que não tem nada a ver com o que fazemos hoje, então, que argumento é? Se apenas ficamos um pouco aos olhos nos textos do passado, imediatamente, está todo cheio de coisas que se fez em eles, e hoje parecem proibidos. Então, o argumento, o argumento da fidelidade ao texto, fidelidade, esses são argumentos muito fracos, muitos não funcionam, ainda estão lá, mentre não haja formação suficiente como para saber que é de verdade, na verdade, ou curiosidade, ou um pouco de mínimo de inquietude para ver e estamos seguros. É muito interessante, de fato, que esta adoração do texto como como excusa para fazer uma coisa que, de fato, é muito diferente daquela mesma literalidade do texto. É muito interessante porque utilizamos a palavra urtex, sabe de onde vem a palavra urtex, quando se utilizou por primeira vez? Não foi por uma partidura musical, a primeira urtex é a Bíblia. A primeira edição da urtex se fez com a Bíblia, porque a Bíblia, no final do século XIX, se começou a editar, estudando criticamente os textos e as fontes, os manuscritos, as primeiras traduções. Ele decidiu que era fundamental saber exatamente qual era a palavra de Deus, a palavra dos profetas, a palavra e tal. E depois, chegou, não muito depois, 40 anos depois, a ideia que, como praticamente entre Jesus Cristo e Beethoven, devia aparecer muito, porque na mente dos alemãs de 1930, aqueles grandes compositores como grandes profetas de uma verdade absoluta, absoluta, então, aplicaram, Henrik Schenker foi o primeiro, aplicaram o mesmo vocábulo, a mesma palavra para o estudo daquele texto sagrado que era partidura musical. Mas passa com partidura musical um pouco o que passa também nos textos sagrados, que dizem uma coisa e depois muitas pessoas falam uma diferente. E muitas vezes também as autoridades religiosas defendem e fazem coisas que têm pouco a ver com a literatura de Dada. Isso passa com a Bíblia, passa com o Corão, passa com muitas coisas. Ler esses textos e ver que se fala o nome desse texto, muitas vezes são duas coisas tão diferentes. Ah, sim. Enfim, o caso que é, não o nosso caso, não o nosso caso, que é o caso da música, passa muito. Sucede muito. Então, eu não tenho nada em contra da continuidade da tradição, mas primeiro gostaria que fosse uma continuidade. Quer dizer, se chegamos a tocar hoje de uma maneira tão diferente que na época de Mozart, porque uma vez e outra vez e outra vez durante gerações, as pessoas, a nova geração, decidiram tocar diferente da anterior. então, o que sucede que uma pessoa como Emil Gilles, que nasceu até mais de um século, ainda é um referente a imitar? E parece que aquele que faz ele, sim, é bom. Então, o que passou? O que passou? Porque a história da interpretação está feita de gerações que diziam, ok, hoje estou a fazer com uma música diferente da geração anterior. Ainda no máximo respeito, e às vezes tanto respeito, no sentido que parecia tão passado de moda, tão superada a maneira anterior, e diretamente, isso passou, passou na época de Beethoven, apreciava muito Mozart, mas considerava que a maneira de tocar de Mozart estava completamente ultrapassada. Liszt apreciava muito Beethoven, jovem, mas obviamente considerava que a maneira de tocar a mesma música de Beethoven devia ser muito diferente que na época de Beethoven. Busoni pensava que, ok, muito bem na época de Chopin, mas mesmo Chopin se devia tocar de uma maneira completamente diferente e tocava de uma maneira. Com isso, nos plantamos no século XX, onde temos mais declarações muito explícitas. Temos Arthur Rubinstein, que deve a Ignatius Padrex, que era só 20 anos mais maior que ela, devia muito da sua carreira porque o ajudou economicamente e tudo isso. Mas se passou a vida inteira dizendo, ok, mas o Padrex que é absolutamente não horrível como tocava, é impossível, não se pode tocar dessa forma, agora toca tocar de uma maneira que não tem nada a ver. Padrex, o Claudio Arrau, maravilhoso pianista, porque escutou Rachmanino e dizia, não, Rachmanino, por favor, Rachmanino, tinha 30 anos mais que ele, mas ele considerava que a maneira de tocar do Rachmanino era completamente ultrapassada. Ok, e o que passa depois? Que não, que Arrau ainda é o modelo. Rubinstein, maravilhoso, noturno, Chopin, Rubinstein, é o melhor. Arrau, que maravilhoso, e assim, assim, portamos já um século assim. E lá, eu acho que temos um problema, porque isso já não é tradição, isso é fossilização. Isso é uma coisa que se queda lá, imóvel, e lá temos um problema, porque eu não tenho nenhum problema com as tradições quando são vivas, mas quando são uma coisa fixada lá e não movida, já tem um, sim que tem um problema. Mas, juntamos que nessa referência absoluta, todos os referentes são homens, brancos, quase todos, todos formados na Europa, para todos. Lá, ainda, temos também uma parte colonial bem forte. E tudo aquilo que se poderia poder fazer e se pode fazer e se poderá fazer em nome de outros referentes, outras ideias, outras formas de pensar a música, quando chegará? Bom, eu não penso mudar o mundo de um dia para o outro, mas sinto muito a necessidade de obrir caminhos que permitam repensar isso. E temos que partir de como somos, de nós, de quem somos. Tanto, para começar, eu sou um homem branco europeu. Portanto, não posso dizer não, eu fico nas minhas raízes, não, as minhas raízes são aquelas, justamente. Não, aí eu não posso. Mas, passei mais da metade da minha vida estudando musicologia. Isso sim. E, para mim, a musicologia é um caminho fascinante, porque lá temos uma infinidade de opções, de ideias, de caminhos que podem chegar a abrir. Precisamente, ideias. Por exemplo, o começo desta fantasia. Os baixos. Os baixos parecem uma liberdade, um arbítrio. Até que descobres que o piano que tinha Mozart nessa época não só tinha o teclado, também tinha o pedalier, que estava feito precisamente para doblar as notas baixas e criar essas ressonâncias. Claro, era um forte piano da época, não era um piano stein, moderno, não, eu sei, eu sei perfeitamente, mas de golpe a ideia é que Mozart não tinha essas notas. Mentira, não tinha essas notas. se você não gosta dessas notas, não toca essas notas, mas o argumento não pode ser que não tinha essas notas porque sim tinha essas notas. E todo esse pedal, é que Mozart não tinha pedal. Não, ok, Mozart não tinha pedal, mas nenhum tipo de pedal, nem o de Gilles, nem o meu, nem nada. Pero o piano da época da Mozart, de 1781, quando escreve isso, sim, tem uns tiradores, umas palanquitas que permitem jogar com as únicas duas opções que tinham. E era, ou tocavam tudo sem pedal, ou tocavam tudo com pedal, tudo com pedal, todo misturado, todas as harmonias uma em cima da outra. Tu diz, isso é horrível. Elas gostavam muito. Elas gostavam muito disso. Também se banhavam uma vez por semana. era outro mundo. Ok, era outro mundo. Então, o problema é que ele não tem, não, ele não, ele fazia isso. Se você não gosta, não gosta, mas se você gosta, porque não, não sei. Eu, por exemplo, não tenho problema a tocar isso. Eu não misturo todas as harmonias. Eu mudo a harmonia, mas eu se jogo com ressonantes muito amplas. É certo. Se você não gosta, pode escutar outros pianistas maravilhosos também, muito mais famosos e melhor pagados do que eu. Mas eu, minha proposta inclui esses pedaços. Sim. Amanhã também. O argumento que na época, porque na época, não é o período clássico. Ah, chega. Isso é um ponto fundamental nesse momento. Alguns ver o final dessa guerra, provavelmente, mas a guerrilla contra o classicismo, essa é lá. Permanente. No meu último livro, Malditas Palavras, capítulo mais longo, é sobre uma das palavras malditas. Mal, dita, dita, mal, ou diretamente, é classicismo. Nas palavras malditas que eu comento, algumas, eu acho que bastaria usá-las com um pouco mais de critério, seria muito interessante. Mas classicismo, diretamente, eu feria. A palavra classicismo, gostaria de ver a palavra lá, lá, desaparecer, tirar cadeia, e se acabou. Eu não veria isso, mas estou dedicando uma parte importante da minha vida a criar argumentos, porque isso pode passar algum dia, será um bom dia para a música. Porque eu acho que o classicismo sirvou muito para uma forma de pensar a música, e é o contrário exato da minha. De novo, o tema do classicismo é uma daquelas coisas que diz, mas onde? Onde está a ideia do classicismo? Na história, seguro que não, porque na época de Mozart, justamente, Mozart foi pensado como um compositor completamente diferente. Quando se começou a falar de classicismo e romanticismo, todo mundo estava muito claro que Mozart era romântico, não clássico. E gente que daqueles, havia muitos, Goethe, Stendhal, Victor Hugo, Schumann, estavam todos convencidos que Mozart era no campo dos românticos. Ou seja, não está tão claro. Depois, depois, chegaram os historiadores do final do século XIX, que ela sabia muito mais que todos aqueles de que era. O classicismo, mas diziam que é proibido falar de Mozart como romântico. Ah, bom, em nome de quê? De uma maneira de pensar que não era nem a de Mozart, nem a de Schumann, senão a outra ainda. porque desde esse momento seguimos lá. Essa noção, mas também mudaram muitas coisas desde esse momento. Talvez podemos mudar outras também. Essa, por exemplo. Bom, nesse livro há muitos argumentos. De fato, é um livro cheio de sarcasmo e o capítulo de classicismo particularmente sarcastico. Começa com uma pesquisa. Vocês conhecem aqueles períodos de oito, mais oito compassos típicos do classicismo, certo? Verdade? Verdade? Atua em todos. E essa forma típica do classicismo que é essa sinfonia. E esse compositor emblemático do classicismo que é Mozart. Então, se pensamos que as sinfonias de Mozart são um modelo do classicismo, estarão cheias de períodos de oito, mais oito compassos. Mozart escreveu, bom, não se sabe quantas, porque como contamos aquelas que são, não são, partes, são elas. Não sei o que, mas põe o número clássico de 41 sinfonias. Não há nenhuma que comece com um tema inicial, oito mais oito compassos. Nenhuma de 41. Então, a ver, aquele tema típico do classicismo, da forma típica do classicismo, desse compositor típico do classicismo, não é que tem alguma excepção, é que não tem a regra diretamente, mas não, sim, no classicismo. É como com a fuga, sempre o cravo e o temperado, típico exemplo da fuga, depois buscas uma fuga típica, no cravo e o temperado, não há. Não há um. Então, não será que a forma típica da fuga não é tão típica, enfim, é um invento para ensinar a fuga, mas depois não existe. É, 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 isso. Alguma coisa passa com o classicismo. Só que o meu ponto é classicismo, romanticismo, estou muito ficado no século XIX, se estivesse muito ficado no começo do século XVIII, seguro está, já lá, como a fuga. Mas esse é um outro tema, mas está mais tratado, mas esse é um tabu muito mais forte ainda. Então, bom. Depois disse a forma sonata, típica de Mozart. Não, a forma sonata é um invento, se inventou, se inventou em 1845. A forma sonata é um invento da época de Brahms para pensar de uma certa forma a música de Mozart. Bom, primeiro de Beethoven, depois de Mozart. É possível, mas não tem nada a ver com o pensamento de Mozart. Mozart não pensava ao primeiro tempo, ponto modulante, segundo tempo. Pensava operisticamente, pensava nos caracteres, nos personagens, pensava nas situações dramáticas, toda outra história, não tem nada a ver, nada a ver com as formas sonatas. Mas depois, temos inventado isso e parece inamovível. Não, se viu por uma certa época para pensar de uma certa maneira o passado. Agora, não serve. É a minha opinião. Não. a minha opinião toca pensar outra forma, diferente, claramente diferente. Então, de fato, eu acho que há uma infinidade de opções, só nessas, essa é uma fantasia, já é feito mesmo, que é fantasia, 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 essa imaginação, tudo isso. Depois, um fica, afirmata, afirmata, claro, afirmata, quer dizer, quer dizer, sei lá, durante muito tempo nessa nota. Não. Afirmata quer dizer, lá você faz o que você quiser. Se não é um artista, absolutamente, não tem nada a dizer, só tocar as noites, talvez, não tenha nada a dizer, então, fica lá, preparado. Mas se é um artista, inventa alguma coisa, isso aí, era lógico, se não, não, tinha outro, sabe, um, um, lá, isso era, aquele, que está escrito, quando ficamos lá parados muito, muito, ou pouco tempo, não importa, pero lá parado, na afirmata. Não, está fazendo aquilo que é, a tradição, diz que está escrito. Não, aquilo que é, a vontade do compositor, mas que vontade do compositor? A vontade dá uma certa versão, muito conservadora, da tradição. É possível, é um problema. agora, se estamos, não, mais arrelado, aqui estamos, sobretudo, para conhecer essa tradição, porque, precisamos, de partir, de um conhecimento, bem forte, porque, hoje, eu posso ser, mais ou menos, convincente, pero lá fora, o mundo inteiro, que de tudo isso, não quer saber. Então, os estudantes, os professores, o tribunal, o concurso, tudo isso, as expectativas, são notas. Então, temos que conhecer, muito bem, o nosso mundo, primeiro, para saber, realmente, que passos dá, se queremos mudar, alguma coisa, e depois, ser muito convincente, nos argumentos, para depois, defensar isso, que não é fácil. Para mim, agora, aqui, é fácil. Queres que não, com esse livro, se assim, tem uma certa autoridade, eu não sei, pero, em todo caso, eu não dependo, da um tribunal, que decida, se eu quero que dizes, bom, doente, se como eu estou, merece dez, ou nove, ou oito, ou não sei, que número. Então, é muito cómodo, eu sei, por isso, eu dizer isso também. Mas, essa perspectiva, é também a minha, hoje, então, eu sinto muito, a necessidade, de compartilhar isso. E pensar também, os margens, do movimento, não só, em como tocar, aquelas notas escritas, em como tocar, em geral. Por exemplo, esta fantasia, tem este final, horrível, de Auguste Werner, que era um bom compositor, porque lá, provavelmente, a mulher de Mozart, diz, em dez minutos, deve ficar, finalizar isso, provavelmente, e a mais obra do mestre, e tal. Ela era um bom compositor, muito melhor de comprasse, nesses últimos compassos, dessa obra. e o caso é que, e o caso é que, esses três compassos são muito rápidos, acabam na obra de uma maneira muito, muito assim, muito, acaba rápido, rápido, literalmente. Eu vou entender, lá, há muitas outras opções. E, de fato, há uma opção de pensar mais dramaticamente a obra. Esta obra, ao começo, muito assim, depois acaba, muito estranho, que história é essa? Não, eu não, não, não convenço isso. E, e lá, chega também, uma das minhas paixões, também. Bom, eu cresci, em Milão, muito perto do Teatro da Scala, do Teatro da Scala, estava muito perto do conservatório. Mas, eu vivi lá, na época, numa época muito bonita, onde governava a esquerda, e havia muitas opções para dar acesso à cultura para as pessoas com poucos recursos, como era a minha família, não era uma família rica, não tinha muitas opções. eu não podia pagar as entradas do Teatro da Scala, mas, podia pagar a entrada em pé, no último andar, que, por 90, última hora, uma hora antes, lá, ouvia algumas praças para estudantes, a gente, assim com poucos recursos, era praticamente gratuito, quase gratuito. E, então, eu olhava lá, depois do conservatório, não, eu vi muita ópera, muita ópera, títulos conhecidos e não conhecidos, e muitas interpretações diferentes, o mesmo título e tal. Eu gostava muito disso, gostava muito da dimensão teatral. Uma das óperas mais maravilhosas que eu conheço, e a minha favorita de Mozart, é Idomeneu, Rei de Creta. Idomeneu, e ainda que as outras óperas de Mozart são maravilhosas, mas Idomeneu é, eu tenho uma debilidade. O último Idomeneu, justamente, é a ópera que Mozart estava revisando quando compõe esse papéis. Idomeneu é uma ópera de marinos, de gente de mar, e de deuses terríveis, e de homens que tentam gestionar o poder das suas relações para que os deuses não sejam o único poder, para criar um espaço mais humano onde vir. É uma ópera muito ilustrada, de certa forma, não da ilustração, dessa época. E uma ópera maravilhosa, não uma, como o típico de várias óperas dessa época, sino duas tempestades marinas, tempestades de mar. O começo dessa fantasia, tocado assim, com tanto pedal, e esse tempo, e com esse desenho, são olas de mar. E o baixo, exatamente o passo, imita perfeitamente aqueles momentos de tempestades, naturalmente, queridas. O poder, o poder dos deuses que tentam gastar orgulho humano, depois, e depois passam coisas, e depois passam. Bom, e também eu tenho algumas das passagens mais incríveis, escritas nunca por Mozart, material harmonizado, harmonias, mudanças, inacreditável. Então, quando eu vi que o final dessa fantasia devia mudar, porque eu não podia tocar esse final, e tinha claro que... Eu pensei que o material do Menem era maravilhoso, que lá havia muita música. E então, mais ou menos, aquilo que eu sou fazer, mais ou menos, no final desse final, eu vi essa coisa como é isso. sonida passando vivo, Matilde. Se conhecem Domeneo, há muitas referências a passagens diversas dessa ópera. Por exemplo, isto. Mas depois, o mundo vai ter. E suas outras passagens? E tudo isso não é improvisado, de fato. É bastante composto, porque tem várias ideias. Mas também, dentro disso, eu busquei e sigo buscando no concerto amanhã também, será assim. Há muitas coisas que decido no momento. Não é toda improvisação, mas sim, há muitas coisas. Por exemplo, nesse caso, ainda quando chego a este ponto, ainda não sei se a ópera acabará bem ou mal. A não ser se o final será terrível para os humanos, ou finalmente uma serenidade, um acordo com os deuses. E, para mim, é importante também ter a sensação da decisão no momento. É improvisação isso? Mas não sei. Se fosse um improvisador, bom improvisador, se tivesse estudado improvisação durante muito tempo, talvez teria mais ferramentas de improvisação. Isso não é o meu caso. Eu gosto muito de recuperar o início, inspirando-me um pouco na estrutura da fantasia Indómino. E também citando a passão que Mozart estava descobrindo pela música de Carl Philippe Emanuel Bach, e também do próprio pai de Johann Sebastian Bach. Esta referência um pouco à fantasia cromática e fuga. São as passões de Mozart nesses anos. Para mim, isso é importante. Não é uma interpretação que, de alguma forma, assim, Mozart talvez tocado assim. Não, não tivesse tocado esse piano, para começar. E não tivesse tocado dessa forma, não tivesse tocado... Muitas coisas não tivessem passado. Mas, no caso de Gilles, tampouco. Nem o gesto, nem o piano, nem o tipo de legato têm nada a ver com o mundo de música. Então, tem a ver com a nossa tradição. Que parte da tradição usamos para fazer o seguinte passo? Lá é esse mundo. Estrela Lá é o�to. Melhor Dua, vem e a terra. Hoje os deuses foram bondados? Não, ou talvez os humanos muito convincentes, não sei. Bom, de fato, então, isso é uma subversão, eu gosto muito da palavra subversão, subversão porque subversão é quando uma coisa se gira para embaixo, aquilo que está embaixo, aquilo que não tem poder, volta e finalmente está acima. Eu gosto muito dessa ideia, da subversão. E o caso é que realmente aqui há muitas coisas que supon que não estão escritas. Supon que Mozart não era essa a ideia, mas segundo como miramos, de fato, também poderíamos pensar tudo o contrário, muitas coisas disso é aquilo que está escrito. Se a fermata é aquilo que faz o que você quiser, eu estou criando o que eu quero. Se aquilo que está escrito e o mundo do compositor está cheio de baixos, de pedais, etc. E se, claro, se diz, se para si não são clássicos, se claro, para o classicismo é precisamente uma coisa que não estava na mente do compositor, ainda não se havia inventado esse conceito. O interesse por antiguidade clássica, isso sim, isso sim, mas na arquitetura e na escultura. Chega a literatura muito tarde, quando a volta de Goethe, do viagem à Itália, isso estão falando de 1788. Ou seja, todo Mozart chega antes e só no final, 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 final da sua vida. Ele está um pouco influído por isso. Por exemplo, tem uma ópera, La Clemenza de Tito. Essa é uma obra clássica. Essa é a única ópera clássica realmente de Mozart. Todo o resto, não. Todo Mozart, não. Mas se fazemos isso, falo disso neste livro. Nós fazemos isso. Temos classicismo e todo Mozart é clássico. E Chopin, todo Chopin é romântico. Depois nós descobriríamos que é todo clássico Mozart. Tem ainda a Lagrimosa do Requiem, o Quiria da Missa em Domenor. Isso é clássico. E também clássico o Menuet de Mozart. Então, isso é a mais comum entre o Quiria da Missa em Domenor com todo esse cromatismo, essa simetria. E um Menuet de 8, esse C de 8 mais 8 compassos. É a mais comum entre essas duas coisas que entre esse Menuet e um vals de Mozart. Uma vals de Chopin. Que também são 8 mais 8 compassos. Em sério? A sério? Pois assim funciona nos nossos estilos. Classicismo de tal data, tal data. Romanticismo de tal data. Realmente. Bom, quando a musicologia descobre realmente como pensavam, descobrimos que era coisa muito diferente. Porque realmente lá nessa época se pensava muito nos estilos, que a parábola estilo sim existia, mas os estilos funcionavam de uma maneira muito transversal. Como funcionam um pouco os gêneros cinematográficos. Ou se é uma pelidação, uma pelida romântica, uma película da ciência-ficção, não sei. Todos isso são gêneros. O cinema dos anos 70. Sim, nos anos 70 havia muitas coisas. Talvez uma película romântica, um filme romântico. Os anos 70 se parecem mais a um filme romântico de hoje, que é uma película dos anos 70 de horror, que é uma película romântica. Então, isso funcionava assim. Essas formas assim, tão grandes, que abarcam tudo isso, explicam tão pouco, na minha opinião. Durante um tempo explicavam muitas coisas, mas sobretudo explicavam e justificavam uma coisa. Justificavam essa ideia de progresso, essa ideia da uniformidade de um lugar a outro lugar, e justificavam a superioridade de uma certa música, aquela que existia nesse momento, nesse lugar onde se determinava aquela ideia. Isso foi muito importante e muito imperialista como pensamento e, portanto, se pode entender historicamente em um certo momento. estamos falando da Alemanha, porque isso inventa a Alemanha do final do século XIX, depois da Guilhermina, que acaba na Primeira Guerra Mundial, e depois segue no período entre guerras, que depois sabemos como acabará, em que acabará essa convenção de que a Alemanha era destinada a dominar o mundo. Enfim, isso era o discurso. O discurso da história da música justifica o nome disso. Se vê perfeitamente nas histórias da música dessa época. Desde esse momento as coisas deveriam haver mudado, mas o discurso da história da música não muda. Eu estou muito surpreendido e penso que toca mudar completamente. Algumas coisas mudaram, não é? Mas o eixo global está muito presente. Então, eu gosto muito de ver que muitos desses problemas estão no dia a dia das nossas aulas. Por exemplo, estamos de entrada, curiosamente, envolvidos de argumentos muito diferentes. Por exemplo, quando dizemos que temos que tocar aquilo que está escrito. Muito bem. Suponho que é a autoridade da anotação. Aquilo que está escrito, suponho que é um argumento, certo? Mas depois também está o argumento de dizer bom, o que é isso? Que a obra na época... E esse ponto é muito interessante hoje, porque toda a recuperação dos instrumentos históricos, das práticas históricas, são postos davantes do problema, que, claro, na época se fazia uma coisa muito diferente daquilo que a tradição fez com a mesma anotação. Então, temos outro som, outras práticas, outras formas de entender, etc. Muitas vezes já é uma coisa ou a outra. Mas pode passar, passa habitualmente, que no primeiro compasso tocamos assim, porque está escrito. No segundo compasso tocamos o trino e tal, porque é o tratado de Carl Philippe Emanuel Bach, diz não sei o quê. E, depois, talvez no quarto compasso, não sei, quinto, sexto, não sei. Há uma coisa que nem na época, nem no tratado, nem no texto, mas sempre se fez assim. A tradição, a tradição. Isso é muito interessante, essa tradição. Visto, certo, não? Fala breve. Depois, assim, a tradição... Depois está a autoridade, a autoridade que encarna essa tradição, que muitas vezes não pode divergir. Lá está a mestre, a autoridade do professor, que ensina muito, muito. Depois há outras autoridades. Por exemplo, a forma musical. É aqui porque, claro, todas as dimensões... Como isso é uma corda, é sexta aumentada, podemos fazer... Esse intervalo é muito importante. Hoje, aqui, chega o segundo tema. Aí, não sei, alguma coisa. Então, lá, ainda que não está escrito, há um argumento formal. Importante isso, né? Depois está o estilo. O classicismo não é o mesmo que o romanticismo. E, depois, temos também a personalidade do compositor. Porque se não era Beethoven, não. Beethoven era permanentemente enfadado, assim, contra o mundo e tal. Por isso, o forte de Beethoven não tem a ver com o forte de Mozart. E o forte de Schubert? O forte de Schubert, não tanto. Porque Schubert cantava... Todos que temos conhecido Schubert e Beethoven todos os dias, né? Foram amigos, né? Na infância, certo? Bom, pero, de fato, de fato, temos essa ideia, né? Todo mundo temos esses tópicos e lá temos... E esses tópicos não são só na história, são na forma de tocar. Porque, segundo, é fortíssimo. Depois, Schubert escreveu mais fortíssimos, com três Fs, que Beethoven. Mas não importa, porque o fortíssimo de Schubert não é o mesmo que Beethoven. Ah, sim? Você escutou Schubert? Escutou Beethoven? Você disse isso? Não. Mas isso é... É. É. Porque Schubert era como era Schubert. Então, assim. Assim seguimos. Depois estão as ideias, né? As ideias. Sonata ao luar. Claro. Imagina um paisagem ao luar. Quem inventou a ideia do luar? O luar não é Beethoven. Não, mas temos essa ideia. E, claro, se a ideia... Temos que tocar de certa forma. se fosse uma marcha fúnebre. E não é uma marcha fúnebre. TAM. 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 Não, porque o ritmo é de marcha fúnebre. O tema é de marcha fúnebre. Já, mas é muito lento. Assim, a la breve. A la breve. A sonata ao luar começa a la breve. Sim, começa a la breve. Lá está na partitura de todo mundo. Algum que toca o sonata ao luar a la breve? Não. Bom, eu entendo. Mas, todo mundo toca a sonata ao luar. Lentíssimo. Lentíssimo. E, claro, há quatro. TAM. TAM. Lá, ni marcha fúnebre, ni nada. É ok, pode ser. Pero, talvez, enfim. E assim. Assim pode seguir. Certo? É muito interessante que de tudo isso, de todos esses diferentes princípios de autoridade, há um que não, que esse não vale. Esse não tem, não faz sentido nenhum. Ao contrário, é perigrosíssimo ter essa autoridade do público. Autoridade de, se toca assim, gosta mais. Como pode ser? Coloca assim. Em lugar de cultivar o gosto do público, te vendes ao mau gosto. Estamos 150 anos com essa história. Se tocamos pensando em gostar do público, somos mais vulgários, uma ofensa para a grande música. Temos que estar ao serviço da música, não do gosto do público. Depois queremos que o público venha, goste. A ver. O público sente que, no público, não importa. Depois chega Lang Lang, que cambia o tempo. Claríssimo que quer gostar do público, e o resto não importa nada. mas o público quer gostar. E o público encantado, e nós que sabemos. Lang Lang, horrível, não se pode tocar assim, que perigua vergonha para o nosso creme. Temos um problema lá, não é? Que consta, eu não gosto de Lang Lang, mas esse argumento não pode ser. Ou seja, não, não. Não, há de entender muitas coisas lá, porque se não... Bom, já esta lista de princípios da autoridade, que eu gosto muito de pensar, eu acho que está muito presente, mas inconscientemente, já tem uma história detrás. Por exemplo, se reordenarmos esses mesmos termos, descobrimos que a ideia de que o carácter da obra é o importante, era realmente que era o importante na época de Mozart, na época do Johann Beethoven. E, em geral, era um carácter que tinha muita relação com o código superístico, com o código retórico do século XVIII. E, depois, estava se convertindo em uma coisa um pouco diferente nessa época, mas animado pelo pensamento idealista. Mas, em todo caso, essa ideia de que a obra... Onde? A obra, não estilo histórico, menos a um autor, etc. Mas, pouco a pouco, se começa a ser importante o autor. No começo do século XIX, por exemplo, já nos tratados, começam a dizer que não pode tocar igual a música. Claro, se tem muitas pessoas famosas nessa época. Então, algumas conhecidas. Mozart, outras, para nós, não existem. O Sturkel, o Silvores, esses compositor completamente olvidados. Mas, começa a aparecer essa ideia. E Beethoven lá é muito importante, porque o mito de Beethoven, o engenheço, começa bastante perto. e tal, claro, a música é Beethoven, tem uma personalidade única. Por que Beethoven? Não pelo seu tempo, só pelo Beethoven. E Mozart, diferente. E tal, e pouco a pouco. Mozart, muito romântico, muito cromático, muito expressivo, as sombras da vida humana, tudo isso. Ao começo, essa era a ideia. Claro que também, como essa era a ideia, depois gostava muito a Sinfonia 40, o concerto em re menor, o reque, sobre as obras em menor, cromática, essas são as obras favoritas de Mozart também. Mas, pouco a pouco, começa, por exemplo, até o meio, milhares de séculos, e senão, começa o tema do estilo, começa a haver-se a ideia de que não é o mesmo, uma sonata, e sobretudo, não é o mesmo, a música da época clássica, que começam a dizer eles, que a época clássica é Bach. que a época, a época Beethoven, etc., e ao moderno, com respeito a um pouco antepassados, etc., e isso, pouco a pouco, começa a se convertir essa ideia da, da, a final do século XIX, já lá temos a ideia do barroco, que era nome não, mas sim, e o classicismo, e dentro disso, a importância da forma musical, que a forma musical podia querer dizer, por exemplo, tocar os dois temas, de uma forma, a sonata, que no entanto, se inventou a ideia, em duas velocidades muito diferentes, precisamente, para entender que eram os temas, ou fazer grande cesura, porque é um grande momento de silêncio, para separar uma sessão de outra, porque se entenda que isso é uma coisa, isso é outra, então, não queria dizer, seguir fidelmente a partitura, queria dizer, pensar a obra desde a forma musical, que isso foi uma grande passão, nessa época, o positivismo, o pensamento muito racionalista, etc. Depois, a final do século XIX, a recuperação, já mitizada, daquele momento, da música, que se começa a chamar clássica, lá, começa a ser muito importante a figura do mestre, a figura ideal, o idealismo, e ainda, muitas vezes, se há mais, os mestres, são, o último aluno vivo de Chopin, bom, isso já era fundamental, se tu havias estudado, como um aluno, de um aluno de Beethoven, quase, quase, te chegava Beethoven, né, depois chegamos ao ridículo hoje, não, aquele, foi um aluno, de um aluno, de um aluno, de um aluno de Beethoven, sabem vocês que todos somos alunos, de um aluno, de um aluno, de um aluno de Bach? Todos pertenecemos, todos à mesma escola, nenhum de nós, não estudou, nunca, com algum que não estudou, com algum que estudou, antes, chegamos ao Bach, sempre, todo mundo comprovado, então, somos todos alunos de Bach, maravilhosos, são felizes, é um mundo perfeito, de fato, as fugas, enfim, é certo, é certo, isso é real, é real. É, o caso é, é que, chega um momento, que já a anotação, o texto, se converte, em a autoridade, já estamos em 1920, 30, urtexto precisamente, um termo que se inventa lá, Onde, já diretamente se faz as coisas porque estão escritas, ao mesmo tempo, já temos os compositores na mesma linha, é a época de Stravinsky, que diz exatamente que se deve fazer exatamente aquilo que ele escrevia. Exatamente. Claro, era a última moda. Estava na moda. Mentre tanto, a interpretação e a composição com uma única ideia, tinha lógica. Antes também não passou, que nesse momento estava passando. Era uma novidade. Essa ideia que se deve fazer exatamente aquilo que está escrito, porque está escrito. Se não posso fazer ralentando, se não está escrito. Era uma coisa nova, como muito tecnologia punta. Última novidade. O caso é que depois, sobre essa onda, já chegamos ao triunfo e à internalização das gravações discográficas. E lá há uma generalização da tradição, que não havia havido antes, mas hoje estamos muito fortes ainda, mas já começam nos anos 40, 50, sobretudo 60, quando já, em qualquer parte do mundo, o Chopin, sempre a excelência de Arthur Rubens. Se Beethoven, toda a geração de Schnapp, Bachhaus, etc., e depois que se arranca, todos Erkens, todos esses campos, todo esse número, esses são os referentes. E esse Beethoven é o Beethoven. Claro que, no entanto, precisamente nos anos 60, que, para outros aspectos da vida cultural, sobretudo para a geração mais jovem, foi uma revolução, os anos 60, a revolução juvenil, toda mudança na maneira de viver, a sexualidade, a sua relação, tantas coisas mudaram, a música clássica, não. Outras músicas mudam muitíssimo, muitíssimo. Só o jazz, o que está sendo o bebop, o free jazz, nessa época, mas ainda no tango que está passando, no flamenco, tudo está mudando nos anos 60, 70, mudam tantas coisas. Nós não. Nós não temos um Piazzolla, não temos um Paco de Lucia, não temos nenhum que mude tanto, não temos Ornette Coleman, John Coltrane, não tem nenhum desse, na música clássica, não. Aqueles que o intentaram foram excluídos. Friedrich Goulda, um pouco, como acabou, como o louco da aldeia, como o louco do... Se for excluído completamente, esse não vale. Depois chegou a violinista, o Nigel Kennedy, nenhum, alguma pessoa assim considerou que podia ser realmente a nova voz da música clássica, não, não, não. Estava o Glenn Gould, que depois da sua morte apareceu para um fenômeno discográfico, está muito fechado, mas Glenn Gould era como uma coisa a parte, já está. Enfim, pero, no entanto, apareceram todas as novas gerações de pessoas que diretamente tocavam os instrumentos históricos, começando desde outra perspectiva, estudando os tratados da época, recuperando o som original ou alguma coisa similar, porque, enfim, muitas vezes havia muita reconstrução, mas isso era como uma... todo fresco, novo, tardou muito, de fato, até os anos 80, tudo isso era uma coisa muito minoritária, muito, muito minoritária. Nos anos 90, começo dos anos 90, onde claramente houve uma mudança, claro, e a música com instrumentos históricos, inspirada no estudo das práticas da época. Mas ainda lá foi um fenômeno muito interessante, porque o fenômeno inicialmente era reservado basicamente no século XVIII e anterior. era um fenômeno mas quando foi esta explosão de interesse para os instrumentos históricos, todas as pessoas, incluindo o Arnold Kurt, depois o Bruggen, o Donovan, agora o George Saval, todas as pessoas que agora têm 80 anos ou há mortos, mas são todas essas pessoas que imediatamente se encontraram com contratos discográficos, giras, turnês internacionais, e tiveram a tentação de abordar também um repertório que de fato não conheciam como o repertório do século XIX, porque haviam passado 30 anos da sua vida quase 100 concertos, tocando muito aquele repertório e estudando muito os tratados do século XVIII e depois tocaram o repertório do século XIX sem haver leído os tratados do século XIX. Isso é real, posso comprovar, conheço pessoalmente todas essas pessoas, sei perfeitamente que essa sim. E não antes estudaram tanto o retratado do século XIX, porque de fato estavam já num avião saindo para o Japão a estrear a sinfonia integral das sinfonias de Brahms com instrumentos históricos pela primeira vez, eu não sei, que haviam estudado a prática interpretativa da própria Brahms, nada. Mas os instrumentos tinham cordas de tripa, os instrumentos de corda, isso sim. E a flauta, não era uma flauta a Berms, não sei, alguma coisa dessa, de uma costinha do som assim, pouco vibrato e tal, mas realmente da prática da época, pouquíssimo. Ainda estamos lá, fora de poucas excepções. Dessa maneira, passou que, mentre temos uma ideia clara que o som original do século XVIII é muito diferente do som tradicional, no século XIX, não muito, porque não houve realmente um estudo profundo, profundidade, equivalente, no tratado do século XIX. Bom, eu estou muito ficado precisamente lá, no estudo, toda a história da interpretação, para, em particular, entender o que passou nesse século XIX. Estou nos meus estudos, estou, na minha leitura, estou por muitos anos dedicando-me a ler a literatura do século XIX, mas não só a literatura musical, a literatura geral, clássico do século XIX. Eu não sei se você leram nunca Guerra e Paz, não sei, Ana Karenina, coisas assim, Jane Eyre, ainda Frankenstein, não sei, mas os livros, não as películas, os livros, são interessantíssimos, muito interessantes, são uma maneira de entrar dentro da forma circular, do imaginário, porque as más óperas e novelas eram, naquela época, realmente, o entretenimento típico, aquilo que hoje são as séries de Netflix, eram isso, realmente, era habitual, muito presente, conversações, todo mundo havia, eu não vejo praticamente a série na Netflix e similar, HBO e tudo, e eu vejo por todas as conhecidas, todo mundo fala entre elas, todo mundo ha visto tudo, assim, quem me conhece, ainda estou na temporada 7, todo o tempo, enfim, eu não entanto lhe Guarra e Paz, ok, impossível, dura mais ou menos o mesmo, mas eu entendo que esse tipo de conversas era uma conversa que tem no século XIX sobre os livros, sobre as óperas, é tudo, era um imaginário do movimento e eu entendo perfeitamente. Bom, o caso que eu sou muito ficado em tentar entender isso e, para mim, é muito importante, a mais, porque vejo que uma necessidade, vejo que faltam muitas ferramentas, muitos referentes na própria educação, nos próprios planos de estudos, porque, ainda que agora estamos muito generosos em pensar que é muito importante a interpretação e tal, e reivindicar isso, na verdade, é que eu não sei nessa instituição, mas globalmente, mundialmente, ainda estamos na ideia que, por muito moderna que seja a nossa ideia da história da música, é basicamente uma história da composição, uma história da composição, essa história da transformação dos estilos compositivos e das pessoas que compuseram aquele repertório. É dificilíssimo que a história seja realmente uma história cultural, mas de verdade, onde o fenômeno sonoro é o eixo. E depois, a estreia da Sinfonia Fantástica de Berlioz, evidentemente, Berlioz teve que compor aquela obra, mas, de fato, onde as coisas importantes são a música na vida da gente, não a composição das partituras. Bom, caso é que essa ideia está ainda muito forte, que a história da música é basicamente a história da composição. a história da análise da música e também o análise das partituras. A análise da interpretação, ainda que é vivo, houve um movimento, mas ainda é muito simonial na formação das pessoas. a mesma teoria, teoria da música, habitualmente, é uma teoria das estruturas compositivas, mas que é uma teoria da interpretação. A teoria da interpretação, em geral, é muito errática no nosso mundo. Está, talvez, inconscientemente, lá na forma de ensinar, na forma de aprender, na forma de pensar porque tocamos de uma forma ou de uma outra, mas realmente é uma reflexão, um marco teórico sobre a nossa maneira de nos relacionar como repertório, como público, etc. pois a minha intenção é que há muito pouco ponto de partida. A minha experiência, de fato, é que eu chego, eu basicamente disso ensino no doutoramento e já no doutoramento em pesquisa artística, quer dizer, onde deveríamos já ter um projeto personal, claro, fundamental, muitas vezes, fundamental, aquele marco teórico precisa começar daquele que deveria estar no primeiro do bacharelado, ou se o começo, o começo das bases, das fundamentos, para depois, dentro disso, construir o nosso marco teórico, aquele que, de todas as possibilidades, é aquilo que nós pensamos. Então, a minha experiência é que é todo correr detrás das leituras que ajudam a mais ou menos fundamentar o base para depois construir. E, claro, entretanto, passam os meses, os anos, se chega sempre assim. mas se não se fiz antes de fazer, antes, depois de fazer. E isso é, bom, até aquilo que há detrás do meu caminho como escritor. Em 2019 saiu a versão inglesa da minha história da técnica pianística, não são muitos. É uma versão muito mudada, muito cambiada, não só porque há coisas que eu não conhecia, coisas que ninguém conhecia ou, em outros casos, que, no entanto, eu tive que mudar muitíssimo. Este livro é um livro sobre a mesma estrutura, portanto, muito tradicional, muito diacrônica, etc., mas com muitas coisas diferentes. O número da referência bibliográfica aumentou enormemente, de fato, não é muito mais grande, mas o número de palavras aumenta no 30%, porque estão muitas mais palavras na página, e há 710 referências bibliográficas, uma coisa que quando eu passei a contar, digo tudo isso ali, por favor. De fato, é também um livro que muda muito a forma em que eu argumento isso, porque obviamente em alguns casos é enorme, por exemplo, amanhã eu tocaria a música de Alain de Mongeroux. Alain de Mongeroux, em 2001, quando publiquei a história da técnica, literalmente não existia. Não existia no sentido que não aparecia no New Grove, no Engeguê, no diciclopédia, no dicionário enciclopédico da música e musicista e o dicionário italiano enorme, que era a referência em Itália e fora dela também, por muitos trabalhos bibliográficos, diretamente havia desaparecido da história. Ela foi a primeira catedrática do piano do Conservatório de Paris, mas depois foi cancelada completamente. A música de Alain de Mongeroux é inacreditável, poderão comprovar amanhã, mas o tratado de Alain de Mongeroux é ainda mais inacreditável, ou seja, me obrigou a mudar muitas coisas, sempre no 2001 escrevia. Chopin foi o primeiro em dizer, agora não posso dizer isso porque ela chegou 20 anos antes dizendo exatamente o mesmo e Chopin copiando sem citar. Mal, mal, copiando, de fato, exatamente as mesmas ideias. Lise foi o primeiro, mentida, ela chegou primeiro. Isso, todo mundo. O Chopin, Beethoven foi o único na sua época, não é verdade, ela também. Ela foi o primeiro que ele. Então, que damos? Toda essa questão que chegou primeiro que é importante, não sei, mas se temos construído tanto a grandeza dos grandes nomes, dos grandes homens sobre o fato que foram os primeiros, pois aqui temos uma mulher que chega primeiro que todos eles, se o argumento de primeiro é importante, pois temos muito a refazer, porque, enfim, também por isso, depois a segunda edição do meu livro sobre Beethoven também está muito mudada e o difícil foi não falar de Helene de Mongerou a cada página, porque quase sempre havia alguma boa razão de citar Helene de Mongerou aqui, e aí, bom, isso teve que citar um pouco, porque não deixa de ser um livro que diz Beethoven ao piano, não betou em Mongerou ao piano, mas de fato é muito interessante ver como tudo isso, e tudo isso foi porque no 2006 um musicólogo francês descobriu, decidiu falar dela, estudiá dela e depois todos digamos, isso é verdade, isso existe, é um fake news, ok? Isso não pode ser, isso é mentira, seguro que é mentira, não, não é mentira, é real, inacreditável, é real, essa mulher no 1816 escreve esse livro que parece estar escrito 80 anos depois, por música, por palavras, por texto, por tudo, e ela faz isso, algum sabia alguma coisa disso? Não, ninguém, bom, agora eu falo muito dela, mas, sobretudo, é que obriga a mudar muitas coisas dela, bom, e, claro, porque também, também a minha necessidade é ter mais claro o marco histórico, sobretudo o marco analítico e teórico, porque história da interpretação estava, estava detrás da minha história da técnica pianística já no 2001, e a minha tese doutoral, que esse livro é o resultado da minha tese doutoral, lá havia um interesse para a história da interpretação, mas, realmente, o marco teórico e essa necessidade de uma precisão analítica sentiu a necessidade com o passo dos anos, realmente. E, com isso, nós estamos no 2020, chegar à pandemia, eu já estava ficando nesse projeto Inversions, e lá, fechado naquela que era, nesse momento, era a minha casa, que era uma casa super pequena, com dois filhos, dos quais o maior, tinha 12 anos, mas já mediam mais que eu, então, já fisicamente, ela, o outro, a mãe desses dois filhos, e todos nós, em 60 metros quadrados, durante três meses, sem se poder acelerar de casa. nós ouvimos um pouco louco, todo mundo, os meninos ainda, necessitavam, em teoria, durante aqueles meses, eu tinha concertos em nove países, de três continentes, é, isso é uma loucura, aquele que se anulou, no resto do ano, também, na China, tudo isso fora, ok, bom, então, eu me torno louco, isso não pode ser, mas, o que posso escrever, o que posso fazer, posso escrever, só o ordenador, posso abrir o ordenador, não tinha nem livros, então, eu não podia fazer um trabalho de investigação, mas, eu posso contar as coisas que eu tinha, e eu escrevi este livro, Malditas Palavras, que conheci, que surgiu como um livro muito enfadado, muito, muito, estava, estava, incômodo, com a situação, que, claro, eu queria escrever um livro sarcástico, contra as coisas, que não gostava da música, da música erudita, mas, de fato, a primeira versão era, não sei, era como eu estava, depois, tinha uma amiga, linda os capítulos, bom, é muito interessante, você deve muito, enfim, talvez, tenho que voltar a ler, voltar a ler, talvez, a versão final, enfadada, mas, não tanto, mas, não tanto, ao menos, nas maneiras, sarcasmo, no fundo, o caso, é que, lá, havia muitas palavras, daquelas que entram, entram, por exemplo, essas palavras que eu preciso, para falar daquilo que eu preciso, da sonata de Mozart, conceito de estilo, o que é o estilo, como definimos conceitos, se do estilo, pendam tantas coisas, como é isso, por exemplo, que claro, que Mozart, estilo clássico, depois, se tens de tocar dessa maneira, é que não podes tocar dessa maneira, porque não é clássico, mas, quem decidiu que é clássico, não, porque se vê na forma, não, mas que se a forma, é lida, segundo, ou seja, toda a carambola essa, que depois, claro, porque Mozart só é clássico, porque tocamos clássico, por que tocamos Mozart clássico? Porque, e devemos tocar clássico, porque, porque, o estilo da obra é clássico, o estilo da obra, com o lido, como, onde começou isso, não? E lá, eu estava muito interessado, em ver, um pouco, como, como, porque a palavra estilo, eu acho que é uma palavra muito interessante, muito interessante, muito sentido, por exemplo, é uma palavra que está quase em todos os idiomas do mundo, não sei, em russo, em islandês, em idiomas que não entendem quase nada, porque todas as palavras são diferentes, mas o estilo está lá, estilo, 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 rico, como pode ser, todo mundo precisa da palavra estilo, pero depois, que quer dizer? Ah, não sei, são muito interessantes essas palavras, tem um amigo que fez uma tese doutoral sobre a palavra expressividade, muito importante a expressividade, certo? Passou toda a tese doutoral perguntando ao professor do meio mundo que tem a expressividade, nenhum sabia definir realmente, mas era muito importante, depois nenhum ficando realmente uma definição que pudesse ser convincente, é interessante, é importantíssimo, mas depois não sabe o quê? Tem um ponto mágico, não é? mas talvez um pouco, não sei, sobretudo porque eu vi que, para fazer uma pesquisa artística, não posso utilizar uma tese doutoral para obras assim, sim, porque sim, não, não pode, eu senti, no 2010, essa necessidade, porque eu vi que começava a ver tantas tese doutorais sobre as escolas, escola, 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 não havia nenhuma definição da que entendiam pela escola, escrevi um artigo, um dos mais citados nos meus artigos sobre a palavra escola, porque não há uma definição, literalmente, a minha tese doutorais sobre exercícios técnicos de Beethoven, obras, ou new growth, e digo, exercise, synonymous of etude, etude, exercício e estúdio são o mesmo, são estúdios transcendentais de Liszt e Hanon é o mesmo, ou seja, é sério, momento, sério, segundo a enciclopédia para a excelência da música, sim, talvez, falta a reflexão lá, não é, porque, não sei, eu não posso firmar uma tese doutoral onde esse é o marco terminológico, eu preciso de alguma coisa, mas se não está escrita, tenho que escrever. Então, lá, há algumas palavras, alguns são já, bom, e alguns, me parecem muito interessantes, gênio, inspiração, talento, palavra muito utilizada hoje, que é terrível também, mas, algumas são mais, de fundamento, que me parecem mais importantes para a reflexão, como esse vestido, classicismo, me parece fundamental. Mesmo, a palavra escola, a que eu dedico, o último capítulo, que é, de fato, uma versão atualizada daquele artigo, que eu queria mais que fosse escrito, porque era um artigo que estava nas atas de um congresso, que estava mais ou menos circulando online, parece que se havia tornado muito velho também, muito atualizado. e eu acho que lá há muito para fazer, começando para começar o que entendemos para a música erudita, porque a definição da música erudita é, de fato, um dos fins desse livro, que começa com uma primeira parte, com dez palavras malditas, mas depois segue com uma muito interessante, que é a complexidade, que, de fato, é uma reflexão um tanto irônica e provocativa sobre os discursos que, muitas vezes, a música clássica faz-se superficialmente sobre as suas diferenças com a música popular. Mas é como uma questão que eu acho que realmente há um problema de um complexo de inferioridade com a música popular. A música clássica porta-se dos anos 30, portamos quase um século com essa história, mas agora é terrível. Ou seja, eu vejo que não há discussão ainda no Facebook e nos meus vídeos que não há discussão possível sobre o interesse da música clássica em certa medida, que há ao meio minuto já algum que diz sim, porque é inacreditável que, claro, ali fora, que se reggaetón, que se não sei o que, que se o trap, que se... Mentre a música clássica e toda comparação, sempre há essa necessidade de se comparar com outras músicas populares que dizem que eu alucino com essa história. Por que a necessidade da música clássica, da música erudita, para se definir em função de que não se parece nada àquela música suposamente inferior que a música popular. já o fato de inferior superior me parece horrível. Mas eu não acabo de entender a necessidade de fazer a comparação. Se eu disse que eu gosto muito da cozinha brasileira, ok, muito bem, porque não é como a japonesa, porque a japonesa se não te gosta do sushi, não te gosta do sushi, não te gosta. estamos falando da cozinha brasileira, não estamos fazendo da cozinha japonesa, que vem a isso de falarmos da cozinha japonesa? Não sei. Falamos da cozinha brasileira? Estamos da cozinha brasileira. Excelente. Ótimo. Vá. E pratos que conheço. Vá. Não, isso está, não, sim, não, e mais, lá, a gente que come no hambúrguerquinho, mas sim, é, o que tem a ver? O que tem a ver? Estão falando da bondade da cozinha brasileira? Falamos da bondade da cozinha brasileira, não distração, pois a música clássica é típica, a primeira, a segunda frase já estamos comparando com a música popular. Basta a música popular falando da música popular, mas ainda o máximo é o discurso da complexidade, eu adoro esse discurso da complexidade. Então, lá falo, falo, falo do discurso da complexidade, não, 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 intermezzo desse livro, que é o capítulo específico da resposta das palavras malditas, é um intermezzo sobre complexidade. Porque o discurso da complexidade é típico, porque a música clássica é complexa e a música popular é simples. simples, 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 mirando o quê? Mirando o quê? Então, típico, típico, sobretudo, essa, os 60, nos últimos anos com o reggaeton, que agora mais ou menos mudou um pouco. Eu não sei se aqui em Brasília chegou tanto o eco de tanta pressão sobre isso. Essa questão do reggaeton me parece. Todos esses casos, porque o reggaeton é tudo igual. Que argumento é? Se os valsas de Chopin são todos tu-ta-ta-tu-ta-ta-tu-ta-ta, sabe em quê? Que argumento é? Se por isso, reggaeton, esquema básico, ta-ta-ta, já são quatro notas das quais três valores diferentes. Nos valsas é ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, todos os valores iguais. Então, é um argumento idiota, não é? Pois sim, pero lá o argumento da complexidade rítmica, se esses são os nossos argumentos. Nós não precisamos de inimigos, ou seja, já temos um problema em casa. Se não temos, não, é sério, precisamos de um discurso mais sensato, mais fundamental. Não, quero resolver o problema aqui, pero trato do problema. Eu acho que há muitos pontos a ver. E uma das questões que, sinto muito perto, é que, claro, sobre algumas coisas muito características da música rudita, há coisas, um movimento muito, que me preocupam um pouco. Porque, é certo que temos essa tradição, sobretudo nas academias, tanto, tocar sempre o mesmo, igual, mas depois temos um mundo que se está movendo. Por exemplo, o pianista, mais importante do mundo, compositor, mais importante do mundo, da música rudita, segundo Spotify, é Ludovico Einaudi. É o mais escutado de todos, mais que Beethoven, mais que tudo. Então, disse, é sério? Sim, é sério. Ludovico Einaudi, com seu piano, com suas harmonias, em Dó Major, cheia. escutadas do povo, mas tudo o resto é realmente, o som, isso é aquilo que será para os meus netos, a música rudita, há muito tempo. Quantitativamente, suponho que sim. Para mim, é um problema. Eu penso, se um desfruta Ludovico Einaudi, para mim, pode desfrutar do que quiser. Na verdade, na verdade. Eu não, mas eu posso imaginar que há muitas pessoas que desfrutam muito disso. Ótimo. Mas, se eu dediquei a minha vida a isso, é porque achei outra coisa na música rudita, na música que eu gosto, realmente. Então, eu quero oferecer um ponto de partida para explicar o que é ou o que eu acho que vale a pena na música rudita. Ainda, as coisas que podem ser dedicadas, como a complexidade e como a relação com a história e como a presença de um repertório escrito, que são partes importantes da nossa... E como a genialidade daqueles compositores e intérpretes, não sei, daquelas personalidades que parecem uma pessoa admirável e, claro, construindo a história sobre essas coisas. E sobre o fato de que a música rudita tem como uma trascendência e se fala os sentidos, mas depois nos projeta num mundo espiritual ou não sei o quê. todos estes pontos, que para mim são cinco pontos essenciais para definir a música... Me parece que nos discursos da música rudita estão lá, sempre muito presentes. Para mim, são, ao mesmo tempo, todas elas fundamentais e muito perigosas. Ou seja, são fundamentais, mas devem ser tratados muito bem, porque com nada se converte em injusto ou contrário daquilo que eu gosto. eu gosto muito da história, mas eu entendo como uma coisa viva, não como uma fossilização de coisas onde o passado é bom, o presente não, e o único que podemos fazer é fazer exatamente aquilo que no passado se fez, porque lá sim as coisas estavam bem e coisas assim. Eu não quero isso. Mas eu penso que a história é um valor enorme se sabemos ter muita força, com muita intensidade. Penso que o repertório escrito é, esse repertório canônico e outros repertórios que podem integrar isso, é uma parte das grandes, é uma das tantas, muitas, diversas coisas maravilhosas que a humanidade fez, que a humanidade fez coisas horríveis nesse mundo, mas também foi coisas maravilhosas e uma delas é haver escrito a quinta cinturinha de Beto. Claro que sim, claro que sim. É uma das coisas maravilhosas, extraordinárias, daqueles momentos que tu dizes existiu isso, sim existiu. Existiu alguém que a mesa era um frustrado, uma pessoa infeliz, insuportável no pessoal, um desgraciado como pessoa, porque Beto era um desastre no pessoal e ainda todas essas incomodidades, todo esse ego descomunal e tudo isso conseguiu que as formas da obra musical me parece inacreditável. é tudo maravilhoso que é essa música e que não era Beto como pessoa. E isso me parece maravilhoso e como a quinta de Beto muito repertório, maravilhosíssimo, mas o que quer dizer para o repertório? O repertório quer dizer um ponto de partida para a performance, quer dizer que o repertório chega a nós transformado pelas vidas das pessoas que viram lá coisas ainda muito diferentes daquelas que o compositor viu. E viu lá e tocando essas obras de maneira muito diferente de como ela tocava o compositor e isso é essa força das composições de se transformar no nome das maneiras de sentir das diferenças de geração. Isso é aquilo que redamos. Não o papel mudo, nem menos o papel que deve sonar como a tradição decidiu, mas sim uma tarefa para portar a nossa geração com a força dessa tradição, com a força desse caminho. Qual a importância da individualidade? Claro, não podemos, estamos nessa importância da aportação individual que sempre foi muito importante nesse repertório e nos nossos discursos. A originalidade do artista, tocando, interpretando, não tocando. Claro, dentro disso também essa originalidade está dentro de uma convenção, de uma série de convenções que são conhecimento compartilhado, que são criação coletiva. Então, esse equilíbrio parece fascinante e muito necessário como uma tarefa importante também para o futuro. Ou igual, essa ideia da complexidade. Claro que são complexos, evidentemente não é o mesmo uma obra simples de três acordes e uma estrutura rítmica e formal muito previsível, que é uma... Não é igual se é clássica erudita ou de uma época ou de uma outra, mas evidentemente há estruturas de complexidades diversas. Também há muitos tipos de complexidade. Há muitas complexidades tímbricas, complexidades rítmicas, complexidades de muitos tipos e lá é muito fascinante porque sim, essa complexidade é um valor. Claro que sim. Evidentemente, e eu acho fundamental uma das coisas que eu não suporto de Einaudi é que para mim é tudo demasiado igual, tudo igual, tudo similar, tudo aborridamente previsível, escuta a terceira corda e já sei qual é o quarto e não, francamente, a minha imaginação perde mais e lá não acho isso. Mas como uma história de cinema que já sei a terceira imagem e já sei qual é o final, isso que não pode ser uma película ou uma novela onde tudo é demasiado já visto, 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 não, eu pedo alguma coisa nova e pedo alguma coisa que me surpreenda, que me tenha atenção e tudo isso é maravilhoso. Claro, deve também ser compreensível, deve ser alguma coisa que se possa seguir, se põe, não árida, e isso é muito conectado também com essa ideia da abstração, a música instrumental que não é a única nem muito menos, mas a música instrumental com essas densidades parece maravilhosa, mas me parece maravilhosa também na sua intensidade sensorial, todo esse discurso sobre a trascendência, a espiritualidade, etc., parece uma coisa muito mística que eu não gosto de nada, claro que essa música nos projeta, nos projeta no tempo, nos projeta na intimidade da individualidade, mas de entrada a essa dimensão muito sensorial, do prazer, do som, da fisicidade da experiência sensorial, me parece tão importante e me parece essencial, de fato, nos meus concertos também há muita busca e é lá a conexão com o estudo da história da técnica pianística, muito, já haverá tipos de ataque, uma corporalidade muito intensa, muito buscada, porque é parte, eu acho, da minha maneira de viver. bom, isso é, e vou concluindo, isso é, e aquilo que agora me interessa tanto é muito ligado à pesquisa artística, ao conceito da pesquisa artística, porque eu comecei na pesquisa musicológica, de fato, ainda que a pesquisa musicológica que há de trás da da minha história da técnica pianística, é uma pesquisa musicológica já muito ligada à corporalidade e que busca também o caminho tentar achar conclusões através do meu corpo, da minha pesquisa física. Mas, isso foi ainda muito mais forte na minha tese sobre Beethoven, no meu estudo sobre Beethoven, mas agora é ainda mais fundamental se a pesquisa realmente que reivindica a possibilidade de que o conhecimento artístico seja um conhecimento equivalente ao conhecimento que possa achar um conhecimento musicológico ou de qualquer outro tipo, que é um tema pendente e candente na Europa em particular, muito importante na Europa, porque na Europa temos este novo, já não tão novo, o Sistema Europeu da Educação Superior que ficou de golpe a tradição dos conservatórios, que era uma tradição independente da universidade, completamente longe da universidade, ela ficou de golpe no sistema universitário e, portanto, não tanto também com a mesma estrutura curricular que uma universidade. Isso não só serviu para ter amestrado, cito isso, mas que, sobretudo, chegando ao doutoramento na Europa, o doutoramento só pode ser um PhD, um doutorado em Philosophy Doctorate, ou seja, um doutoramento em pesquisa. Não existe a figura do doutoramento profissional ou DMA, um conceito tipicamente estadunidense, de fato que um DMA estadunidense não tem valor na Europa, não pode entrar no currículo dos professores, por exemplo, aqueles que fizeram monitoramento nos Estados Unidos. E, em certa figura, é lógico, porque o DMA é um tipo de pesquisa onde não há criação de novo conhecimento. Há um desenvolvimento enorme de habilidades, muito seletivas, etc., e vai acompanhado um texto escrito, etc., mas, realmente, a novidade não é o ponto clave. E, de fato, não é preciso fundamentar um marco teórico sólido e um estado da arte para decidir quem quer isso, se é uma nova aportação, etc., você deve tocar muito bem, muito, 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 muito bem. Isso é comum, de acordo com a tradição. Depois, há alguns centros, algumas universidades que fazem algum intento, de fato, é lógico, porque o DMA é, para os intérpretes, é, realmente, um doutoramento de tipo profissional, que é uma figura acadêmica, curricular muito concreto. Depois, os compositores, já, a digotomia é diferente. Composição, se pode ter um PhD. Isso é muito interessante. Compositores, se creem, o novo, os intérpretes, não. Mas, é certo que, segundo como tocamos, é verdade que não está tão claro se como tocamos é novo. Talvez é bonito, mas não novo. Então, onde é novo? Lá é uma tarefa muito interessante para o futuro. Na Europa, gostem ou não, de fato, muitas pessoas não gostam, porque eles têm a sua zona de controle, mas, na Europa, sim ou sim, agora estamos com necessidade de ficar ideias claras sobre isso. E há importantes declarações, problemas. Se querem associações muito ficadas nisso, etc. Se querem ter uma ideia de qual é essa situação, até não muito, um ano e meio, saiu um número especial, que coordinei com o diretor do programa do doutoramento da Universidade Complutense, Madrid, Lena Torres, fizemos este monografico da revista Quad Libet, que é gratuito online, se pode descarregar, em espanhol, onde há um estado bastante claro da situação atual dessa questão na Europa. Há um artigo sobre, concretamente, pesquisa artística na música clássica, um artigo meu, sobre pesquisa artística na música clássica e qual é, digamos, a sua forma de ficar dentro desse debate. essa situação pode ser interessante e fácil. E, muito recentemente, o mês passado, se publicou, em cambio, no Brasil, em português, esta antologia, seguro que muitos de vocês conhecem, organizada por William Barganiola e outros, onde apareceu um artigo meu, de 2017, que eu publiquei em inglês, também existe na rede em espanhol, mas agora está no português, no Brasil, traduzido por William Barganiola, que é um artigo que tem muito, que escrevi quando ainda não estava totalmente claro, na minha mente, o projeto de Inversions, mas, de fato, estava já nas bases, é a base teórica, de fato, há muitas ideias recentes minhas sobre pesquisas artísticas, como a pesquisa artística se pode portar e pode ser muito importante para o futuro da música clássica, então, é um texto fácil, também gratuito, internet, digital, ainda que nada sustituir o texto impresso, mas, melhor que nada, tem muitas avantagens, outras avantagens. Eu digo isso porque muito daquilo que eu estou fazendo entre os meus livros mais e clássico, entre outras coisas, também, o concerto da manhã, aqui, pode ser muito claro, ver como podemos pesquisar no nosso passado, na nossa arte, em muitos, mas, tendo a interpretação, a criação artística, como no objeto de estudo, aquilo que faço aqui, em parte, no Beethoven, também, mas, também, é certo, eu escutei isso muitas vezes, que os meus livros são muito úteis, depois, a gente diz, eu escutei muitas vezes, não, que aprendi, agora, toco, não era diferente, porque lia o teu livro, não é um manual, o meu livro, para tocar, é um estudo sobre a história, mas, sim, todas essas ideias, podem ajudar a tocar diferente, então, também, de fato, essa pesquisa sirve para as artes, oferece ferramentas, oferece ideias, oferece caminho, conhecimento, de fato, cada vez mais, e, de uma forma intuitiva, eu começo, cada vez mais consciente, os meus primeiros livros estavam muito integrados, também, numa outra ideia, de que, mesmo, o conhecimento artístico, a prática artística, podia ser fundamental para chegar a esses conhecimentos musicológicos, ao começo, eu não estava tão consciente de quanto isso era uma regia, se diz, um grande, um anatema para a tradição musicológica, de fato, uns anos depois, da publicação da minha história da técnica pianística, Elizabeth Le Guin, essa grande pesquisadora, gringa, estadunidense, e publicou o seu estudo, grande pesquisadora, gringa, estadunidense, publicou o seu estudo sobre Boccherini, Boccherini's Body, que é um estudo que teve uma repercussão muito grande, mas também uma polêmica extraordinária, porque parecia uma ofensa à história da musicologia. como podia alguém, uma mulher, naturalmente, se atrever a trazer conclusões musicológicas da observação do seu corpo tocando essa repertório? Isso é um escândalo, isso é inacreditável. Como pode ser? As fontes, a verdade do documento, isso sim, o seu corpo individual, as experiências pessoais, isso não tem valor científico. Isso é certo, em certa mesura, era um passo atrevido em uma direção que não estava dentro da tradição acadêmica do discurso científico, etc. Eu gosto muito de pensar em que essas experiências podem importar. Claro, é muito importante que não seja só eu sinto assim, então é verdade. Não, isso não, tampouco. Mas é muito importante ter essa experiência. Então, isso porta a escrever, de uma certa forma, mas, evidentemente, também a tocar, de uma certa forma. Mas, a pesquisa artística de verdade, a verdadeira pesquisa artística, artist research, como agora já de uma maneira mais ou menos clara em inglês, se aceita como etiqueta, como marco. Gostou, porque houve uns anos em que a discussão sobre como se devia chamar isso. Mas agora mais ou menos está claro. É, de fato, uma research in the arts, onde o pensamento e a criação, o conhecimento está na forma de tocar. E, portanto, a forma de tocar é o resultado. Então, tu podes ler muitas coisas, tu podes escrever, mas, o resultado, o resultado é você tocando. O resultado não é você falando. Se é, você tocando. Você tocando é o resultado disso. É realmente, não uma aplicação, não uma ilustração, não é. Dentro da experiência artística está o conhecimento. e isso é todo um objetivo muito grande para o futuro. E, bom, isso está nas minhas escritas recentes, podem ver também outras palestras na internet, mas eu gostava de compartilhar isso, porque é muito do meu lugar nesse momento. ainda tem, no futuro, aparecerá um último grande, eu sei que será o último grande livro em 10 anos, 20, eu não sei, sobre a história da estética interpretativa, porque eu quero escrever como chegamos a pensar os porquês da história da interpretação, isso, essa história dos princípios da validação, eu quero escrever isso, mas já a coisa está pouco a pouco acumulando material até quase 10 anos, mas precisarei mínimo outros 10, isso é por longe, mas, no entanto, eu quero tocar, eu quero compartilhar uma experiência interpretativa. O recitado de manhã é um exemplo, recentemente já comecei uma parte nova de colaboração com uma orquestra mexicana, porque é um ponto de partida, quase um talher, um laboratório para poder portar também em muitos lugares, porque não há rio, a experiência com a orquestra, porque o imperador Beethoven de uma maneira muito particular, e no próximo ano é o primeiro de Chopin, daqui a três anos o primeiro é Tchaikovsky, tudo isso repensado completamente sempre pensando com essa informação musicológica ficada para realmente subverter os códigos da tradição, para fazer como a tradição, fazer como a musicologia na mão, justo o contrário da validação da continuidade da tradição, escolher justamente aquilo que é comparado com a tradição, só há, isso não se poderia fazer. sempre argumentado, há qualquer nota, qualquer decisão que eu tome no projeto Inversions, é uma decisão pensada, uma decisão, poderia ficar na nota P, mas, que esta nota P porta em um lugar bem diferente dessa validação da continuidade da tradição. eu acho que é muito nobre seguir a tradição se a nossa atitude é conservadora, literalmente, é consciente de que nada deve mudar, mas se queremos que as coisas podem mudar, podem mudar, podem mudar e só precisamos ter um porquê, um caminho para nós, não para os outros, para nós, para saber como andar, onde andar e como fazer o caminho. Há muitas possibilidades, escolhi a musicologia porque a musicologia é o meu mundo, é a minha vida, a minha experiência, há muitos outros, com rigor, com respeito, com atenção, com sentido do valor da tradição, mas também com a sensação de que o mundo que podemos deixar a novas gerações e que de entrada viviremos e vivimos nós, talvez, pode ser muito mais rico e diferente, mas nós, sim, decidimos fazer passos em alguma direção alternativa. Há muitas possíveis. Amanhã, no concerto, eu mostrei uma, simplesmente, simplesmente, e com todo, insisto, todo respeito da diversidade, da variedade, da amplitude de possibilidades. Bom, estou até aqui, estou longo, mas gosto muito da atenção, da concentração e, obviamente, estou à disposição para perguntas e falar, livros, das ideias, então, realmente, muito, muito obrigado. Muito obrigado, Luca, pela palestra, muito obrigado. Temos perguntas aqui dos presentes, tem perguntas aqui já anotadas também. Alguém daqui presente gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, Ernesto? Sim? no meio dessas palavras malditas, existem as palavras que não estão ditas no livro, outras, não é? Absolutamente. o que acha da palavra nacionalismo? Bom, essa não é uma palavra que na música tenha uns aspectos tão diferentes de tudo aquilo que se faz no nome da mesma palavra em outros âmbitos, certo? Isso passa com outras palavras desse livro para outra parte. Claro, bom, o tema é complicado porque tem muitas vertentes, não é? E como muitas vezes sucede, particularmente nesse caso, eu quero ser sempre muito respeitoso de formas de pensar, de sentir, de se identificar diferente da minha também. Porque, então, eu sei por experiência que na Latinoamérica o tema nacionalista tem aspectos muito diferentes e tem uma importância identitária e um jogo que vai ser utilizado por coisas muito específicas, às vezes de maneira diferente também segundo os países, mas também alguma realidade globalmente latino-americana que é muito presente e claro, é muito delicado para mim que conheço bastantes coisas, mas realmente eu estou fora e como tal quero que querem muito claro. Me passa um pouco porque muitas vezes acaba por ser assim também, passa um pouco mesmo com o tema da religião, são verdades que movem coisas muito íntimas, muito importantes, às vezes muito coletivas, então se eu no meu interior penso algumas coisas, mas não tenho certa mesura autoridade, ainda que seja, eu sou o único de pé, aqui agora, e tenho um microfone e tudo isso, e claro, não quero parecer que agora eu disse de alguma forma, você pode entender que eu quero convencer o resto do mundo a pensar comigo, comigo, etc. Agora, eu pessoalmente tenho adentrado em uma situação, mas claro, é a minha história, teoricamente eu sou italiano, isso diz o meu passaporte, eu não consigo saber ainda o que é sentir-se italiano, eu não sei o que, eu gosto da pasta, da pizza, do café da Itália, ok? Gosto das paisagens da Itália, conheço a língua italiana e aprecio muito bem a literatura italiana, ponto. Isso é toda a minha conexão com a Itália, eu não sinto que aquela é a minha casa, não sinto que aquela é a minha terra, não tenho nenhum interesse em morrer lá, nem ser enterrado lá, mas que em outros lugares, eu me sinto, ou subo o pão de açúcar aqui, e me parece que aquilo é maravilhoso, estupendo, incrível, inacreditável, melhorável, não sei o que. Depois, vou, eu gosto muito da montanha, passear na montanha, alpinismo e tudo isso, e vou, subo, vou para, e subo no céu, um outro bondinho, lagatzuoy, as selanas, dolomitas, onde passo sempre o verão, e aquele maravilhoso, paisagem, estupendo, maravilhoso, me parece melhorável, diferente, não sinto a diferença, francamente, não, estou, me sinto na casa, nos lugares onde parece maravilhoso estar, isso são as pessoas, são as paisagens, são as comidas, e são a impressão, não consigo saber o que é aquilo de ser de um país, literalmente, claro, essa posição é uma posição que me deixa, que faz que eu esteja completamente em um lugar muito estranho, porque estou sempre como extraterrestre, porque vejo que o resto do mundo está como muito, muito ficado em sentir-se e debatir e ver como o Senado, e eu vejo, eu vivo em Barcelona, Barcelona vivi um momento muito particular de tensão nacionalista, precisamente, em 2017 em particular, mas em 2012 sobre todo estava acalentando muito as coisas, eu cheguei a um momento que eu realmente, sinceramente, estava esperando que aquele movimento nacionalista terminara em uma declaração de independência seriosa, mas não era mais que o desejo de que aqueles se moveram as coisas, porque eu gosto quando as coisas se movem, ou sucede alguma coisa, e eu pensava que muita gente, muitas pessoas, e mais depois das sessões da crise, da crise de 2008, dos movimentos de reivindicações, da primavera árabe, e tantas coisas que haviam ficado tanto na nada, lá aparecia que havia um movimento democrático, pacífico, não sei se, que podia fazer alguma coisa para mover aquele invento estranhíssimo que a União Europeia, que de fato é somente uma maneira, porque os bancos alemães governam todo o circo econômico do euro, e que depois para a maioria da gente é uma coisa que não se sabe muito bem se convém se não convém, porque eles estão mais pobres que antes, e não se sabe muito bem onde vai tudo isso, então eu gostava muito de estar numa cidade que parecia que havia 3 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas de uma população geral de 7 milhões, e muita gente que parecia muito convencida de estar nas ruas e não morrer de lá até conseguir uma independência, e independência, mira, uma coisa muito curiosa, parecia uma coisa como no século XIX como ideia, mas talvez seja uma maneira pacífica, majoritária, gostava disso, mas eu não sentia nem catalano, nem espanhol, nem italiano, nem nada, eu queria ver o mundo melhorar, eu estou muito decepcionado de como acabou isso, porque os mesmos políticos catalanos foram capazes de ser coerentes com seus discursos, porque evidentemente a União Europeia amparou a violência como o único sistema para pagar lá, porque o sistema judicial serviu perfeitamente que servia somente para donar um exemplo, porque não servem se nunca mais houvesse uma possibilidade desse tipo, porque qualquer leitura do Código Penal não entrava dentro de 11 anos de prisão para uma pessoa que o único que havia feito era convocar uma manifestação pacífica, isso foi a justiça espanhola, então, 11 anos, porque isso era considerado terrorismo, terrorismo é ficar pessoas, uma amenaza para a integridade nacional, claro, era pedir um referendo de independência, era isso, isso é um crime para 11 anos de prisão, e fizeram isso, então, eu não gosto disso, eu não sou independentista catalão, eu penso que isso não é correto, não gosto desse mundo, não gosto do mundo com isso, claro, e isso um pouco, essas são as questões, os termos se eu reduzo, e eu sei que, em cambio, todo o tema nacionalista e na música como em outras coisas, vai um pouco para outra parte, porque movem muitas coisas, de fato, todas as 3 milhões de pessoas que estavam lá não estavam com cálculo político, estavam com um sentir muito de identidade, e era muito interessante, porque não sei onde foi, porque lá estavam e agora não sabem onde estão, agora está tudo muito tranquilo, o Barcelona, estão todas essas pessoas que não podiam viver ainda, mais, só no reino da Espanha, e agora não sei, está tudo muito, não sei, mas está, evidentemente, há algum momento que estava isso, e claro, se isso está importante para tantas pessoas, é lógico que depois possa ser usado, possa ser importante, mas ao mesmo tempo manipulado, de muitas formas diferentes, é claro, isso pode ser muito nobre, porque é uma forma de se sentir coletivo, eu gosto muito das coisas que são mais aliadas das pessoas individuais, que são um projeto coletivo, uma nação é isso, então é bonito que a música também seja capaz de coagular um sentir coletivo, uma coisa coletiva, mas, claro, precisamente porque pode ser tão forte, tão importante, tão íntimo, também se pode ser um argumento para fazer coisas muito diversas, muito diferentes, não é? Então, claro, quando, talvez, sem reduzir tanto, mas eu acho, finalmente, eu acho, não sei, eu confio muito nas palavras, claro, este livro, As Malditas Palavras, é um jogo de palavras também um pouco, porque, precisamente, uma das coisas que acompanha a música muitas vezes é não se pode falar sobre música, falar sobre música como bailar sobre arquitetura, essa frase estúpida, enfim, não, claro que se pode falar sobre música, e eu posso na mesma, minha vida falando de música, e as palavras são muito importantes, essas palavras de música, claro que sim, é importante escolher bem as palavras e os conceitos, por isso as palavras mal ditas, ditas mal, ditas, e o jogo de palavras está lá também, que talvez, essas palavras sim são importantes, mas a ver como elas usamos, que significam, como usamos umas palavras ou outras, lá, me parece muito importante, e no caso do nacionalismo também, que argumentos usamos, realmente as músicas e esse elemento, onde está o realmente identitário, o realmente nacional, num ritmo, num instrumento, numa sonoridade, ou num sentido que vai lá, e finalmente, aquela sempre que somos, que é isso que nos faz, italianos, brasileiros, ou não sei, eu acho que lá muitos temas importantes, e move também tradicionalmente, também, eu não sei os detalhes no caso do Brasil, no caso do México, por exemplo, é um clássico que conheço já muito de perto, o tema que sim é muito importante ser mexicano, mas quando chega o seu tema indígena, uuuh, lá já é mexicano, pero, sim, pero, então a referência que se deve buscar como autenticamente mexicano, sempre está como muito filtrada por um certo tipo de folclore, muito, porque realmente vamos ver como essa parte já, há muitos grandes defensores do nacionalismo que lá, que a parte já não gosta tanto, porque o meio está muito, isso mesmo passa com os Estados Unidos, é o mesmo, muito americano, americano, música americana, não sei o quanto, mas depois como música, dos navajos e dos Cheyennes, não, ninguém canta, já foi o problema quando o Dvorak foi lá, foi muito emblemático o caso do Dvorak nos Estados Unidos, porque ela estava lá convidada para dirigir o conservatório em Nova Iorque para fundamentar a autêntica música americana, americana entendendo como os Estados Unidos, e foi lá, e foi tipicamente isso, claro, os nativos, não, os nativos não, os nativos que nós estamos matando lá, que eles estão impedindo traçar as últimas líneas de Ferrocarril, então, não, 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 dizem que não valem, ah, ok, e as pessoas com coros afro-americanos das plantações, não, esses são escravos, isso não vale, eu digo, não, aquela música folclare, eu aqui vejo italianos que cantam canções napolitanas, irlandeses que cantam os seus rios irlandeses e não veem muito mais, ou se, isso é música europeia, ah, não, mas isso é América, eu não sei como fazer uma mistura disso, porque eu que vejo são as comunidades que fazem as suas músicas tradicionais e nada mais, busco autêntico americano, por isso não vale, e acabou escrevendo, por exemplo, e a comunidade tcheca lá em Iowa a escrever a Sinfonia do Novo Mundo, não sei o que, assim, um imaginário, assim, longe de tudo aquilo que realmente era, o que sonava lá, não, porque é óbvio, porque era um discurso completamente burgès, completamente da cidade, um imaginário de que é, e muitas vezes muito bem intencionado, porque a realidade, ou seja, a realidade dos despachos de uma capital é uma coisa, e a realidade da cantina, é só, é só, é um livro muito interessante, escrito por uma grandíssima antropóloga, musicóloga colombiana, mas professora da Universidade de Columbia, e agora, pero passando a New Orleans, creo, Ana Maria Ochoa, que foi um livro de cinco anos, assim, o título é Audacity, e, 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 e um livro sobre, de fato, é um livro sobre como o elemento sonoro foi tratado na construção da identidade colombiana, e, e, e de como, e mais Colômbia, que de todos os países da Latinoamérica, talvez foi o, o que mais sentia a sua vontade, se nasceu da voluntade de ser, realmente, um país integrador de diversidades étnicas, e tal, foi um país muito à vanguarda, ao final do século XIX, ao fim do século XX, no pensar a integração das diferentes comunidades, diversas zonas, e o tratamento do indígena, e tudo isso, e a comunidade negra, tudo isso estava como muito, na teoria, tudo muito aberto, né, pero, de fato, quando se tratava de construir isso, e de construir um discurso sobre o som, lá chegam problemas, né, por exemplo, uma coisa que foi um bloqueio muito grande para as cidades, era, claro, que por suposto, nos interessa muito a música das comunidades mais remotas, então, vão no Amazonas, na zona do Amazonas da Colômbia, a ver que só lá, e estrova nas tribos indígenas, onde o típico som, por excelência, é a imitação do som dos animais, e a imitação dos animais, pero, a ver, todas as pessoas, estavam todas darwinianamente influídas pela ideia de que o ser humano e o animal, claro, a dignidade do ser humano é justamente aquela de ser longe dos animais, então, claro, está a música dessas pessoas, que queremos que sejam colombianos de todos os direitos, mas o seu som, som, a imitação dos animais, claro, depois, como ficamos nisso, mas, e só, a ideia, não, da cidade, que vai, o indígena, tem um ponto de paternalista, mas, muito aberto, estaria disposto a abrir as portas da universidade, pero, claro, resulta que essas pessoas fãm os versos dos animais, isso não vale, isso não pode ser, não pode ser, pero, ao mesmo tempo, é interessante, porque, hoje, nós dizemos, devemos cultivar a seu gosto, porque não sabem afinar em Dó Major, não, 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 não foi isso, não foi isso, já era um ponto, estamos bastante avantes, dizer, bom, então, como pode ser, o que fazemos agora? não estavam bloqueados, não sabiam o que fazer, não havia ferramenta para entender isso, é, espero que é isso, os resultados, maravilhosos, não, enfim, mais alguma pergunta? bom, então, acho que encerramos, Luca, te agradecer, é, é, porque a gente também está com um tempo muito curto agora, né, temos a questão do seu piano para experimentar, bom, só mais uma, então, pode ser? só mais uma, ok, eu tenho uma pergunta de Patrícia Moll, ela quer saber se você acha que a grande disponibilidade de gravações no YouTube, de pianistas tanto antigos quanto mais novos, ajuda ou atrapalha esse pensamento da tradição da performance, como antigamente não tínhamos esse tanto de áudio e vídeo disponível, será que tínhamos mais liberdade criativa, ou agora temos mais possibilidades? é, muito interessante a pergunta, é, em teoria, na teoria temos mais possibilidades, é, 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 evidente, porque não temos o filtro das grandes escográficas, e os interesses já de, de giras, de turnês, etc, né, é, o caso é que ao mesmo tempo se dispersa muito a informação, não, é, tudo aquilo, não sei, há muitas coisas muito voláteis, né, é, ainda os fenômenos são muito, breves, não sei, até, até quantos anos que estava o fenômeno de Valentina Lizitsa, Valentina Lizitsa, se tu entravas no YouTube, todo era Valentina Lizitsa, agora onde está Valentina Lizitsa? Despareceu, né, bom, também desapareceu, porque é nacionalista russa, e está no estado, lado correto, da, 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 da questão ucraniana, né, porque a questão ucraniana, estão, os bons que são aqueles que estão do lado ucraniano, se os doentes são aqueles que estão do lado dos, nacionalistas russos, do, do, da zona este, da Ucrânia, que é estas, enfim, é aquilo que temos, né, que estamos, estamos do lado da, da história, evidentemente, depois disso, quero dizer, eu porto 30 anos pensando que, vou ter um perigo para o mundo inteiro, e, isso é outra questão, pero, pero, nessa questão concretamente, se vê muito bem, os, aqueles que estão implicados como ela, justamente, uma ucraniana dessa zona, que está, como tem uma ideia muito clara de que, de onde quer estar, isso é a tabu total, né, bom, enfim, pero, isso já era antes, já ela estava, estava, no momento que estava sempre ela lá, e agora não está, é tudo um pouco assim, isso é tudo muito rápido, e, tudo muda, e tal, então, claro, essa volatilidade, foi difícil que, se fixem também, nos referentes que durem um pouco, como para, chegar a alguma coisa mais, e, mais porque, as redes sociais, a internet também, faz que, aparece como muito impressionante, aquilo que, pero também, é como, oh, está atrás, muito rápido, não, ou seja, Yuja Wang, que agora está como muito afirmado, ou seja, é, é uma coisa inacreditável, ou seja, cara, às vezes toca mais, no outro por segundo, é uma coisa, é uma coisa, é um visto o último bisque, foi do concerto da, da Verbier, ou seja, este último estudo da, não, 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 ou seja, uma coisa monstruosa, não chega um momento que já é, é monstruosa, dá para dois minutos, já os dois minutos, estás cansado, já, ok, se houvesse dois minutos mais, dirias, ok, vai, quer mais, já estarias passando a ouvir o seguinte, porque já basta, não, e, e eu acho que há, há bastante disso também, não, no formato do YouTube também, referência, então, eu acho que sim, potencialmente, é muito grande as possibilidades da abertura, de diversidade, etc., lá, na realidade, eu acho, vejo que vai tudo muito rápido, muito, como muito flotante, e, portanto, depois não, não sei onde, onde ficam as coisas, né, eu, pessoalmente, ah, isso já sou, já, talvez, talvez seja a minha idade, eu estou caminhando até o final da minha vida, onde estarei, no espanhol, está cascarrabias, aquele que sempre se queixa, o velho que sempre fala mal de todo, todo mundo está mal, assim, eu suponho que são os começos desse caminho, não, não, não é verdade, na realidade, eu sou uma pessoa sempre otimista, sempre quero ver as possibilidades do futuro, etc., mas, é certo que algumas coisas, por exemplo, que não gosto nada, e esta tecnolatria, lá que estamos, estou vendo da necessidade, de, 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 de estar perto da tecnologia, e da, e, quanto mais digital, melhor, etc., enfim, talvez o mundo que chegará, eu não gosto, talvez será o futuro, talvez, mas, por exemplo, tenho claríssimo que os livros em PDF, os artigos em PDF, eu não sei vocês, mas eu li, e, afinal, não lembro nada, eu não sei como começou esse mesmo artigo, não me acuerdo se era o anterior, eu leio um livro, e, do começo, pode ser 800 páginas, ao final, eu lembro tudo o que passou, ou seja, a minha atenção, o meu cérebro funciona muito, muito mais ativamente com o livro em papel, que com o livro digital, eu não tenho que o livro digital, mas, se é um PDF gratuito, não sei o que, é mais barato, mais rápido, mais ligeiro, mas não sei o que, mas eu tenho a sensação, que a mesma ligereza também vai para o nosso ambiente, assim, vai para o nosso ambiente, isso é a minha impressão, talvez, não, talvez o futuro é outro, eu vejo o meu filho, 14 anos, mas tem uma quantidade, de informação digital, e depois, se lembra, de uma quantidade, de informação, de coisas, ele está como muito, não, 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 ele é muito, manga, assim, todos esses, dibujos, cartões japoneses, que são quantidades, ou seja, alguns desses, 100 livros, não sei o que, uma quantidade tremenda, ele é, sobretudo, por sorte, porque senão não daria dinheiro, lê sobretudo, na internet, na pantalla, não sei como faz, mas não paga, não sei onde lê isso, mas não paga, enfim, lê, 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 uma quantidade, uma quantidade, um episódio sério, se lembra de tudo, três milhões de nomes, de caracteres, de situações, se lembra de qualquer coisa, tal vez, talvez, a sua mente, já é, plasmada, dessa forma, eu não sei, eu não digo no futuro, mas eu sei, que por mim, e pelo meu entorno, eu vejo claramente, essa necessidade, do livro, um papel, da experiência, do concerto, não vivo, da experiência, do concerto, compartilhado, e se, e talvez, para a música erudita, um dos problemas, se conseguimos ter, salas grandes, cheias de pessoas, assim, e todo mundo interessado, ok, mas talvez, o ponto de partida, é recuperar também, o espaço pequeno, os salões, os espaços íntimos, onde a música, talvez, esteja a outro, outro nível também, de intensidade sonora, mas, uma intensidade, um cambio, a intensidade, da emoção, pode ser, justamente, inversamente proporcional, você pode ser, um ator, uma autora, maravilhosa, e emocionar, um teatro, de três mil pessoas, mas, algumas coisas, que se podem dizer, a um metro de distância, tem, às vezes, muita mais intensidade, daquilo, que se pode dizer assim, e a outra, que diretamente, a um centímetro, de distância, justo no ouvido, lá, uf, lá, passam coisas, muito especiais, bom, a música, rodita, sabe estar muito bem lá, nesse espaço íntimo, nesse espaço, da coisa, que está muito perto, do silêncio, pero não, lá, passam coisas, acho que, esta música, não é o único espaço, sabe estar em muitos lugares, ao princípio, parecia inacreditável, quando Liz, começa a fazer, um recital de piano, ainda tem a polêmica, ou seja, temos a, a, a carta, todos os meus amigos, me acusam, de haver feito, um recital de piano, sim, porque parece, um acto, de egocentrismo, não é, narcisismo total, como tu sou, um teatro, tu sou, tudo isso, eu, 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 mirado em tudo isso, né, e ele diz, só o público, pode absolver, a solução, realmente, como se fosse alguma coisa, culpável, não, o público, me absorverá, como, bom, talvez sim, talvez, foi boa ideia, portamos muitas coisas, passaram coisas maravilhosas, em certas recitales de piano, nos grandes teatros, mas não pode ser o único espaço, e há muitas outras formas de compartilhar esta música, talvez a música é o lugar, muitas outras formas da arte, já, por exemplo, houve um momento, de fato, Liz mesmo, quando utiliza o termo recital, recital se utiliza, porque recitavam textos, mas, em princípio, era como, era recitar, era recitar de poesia, a ideia era, recitamos publicamente, uma coisa que, em princípio, não está pensada para ser publicada, lida em voz alta, se lida intimamente, como as novelas, por exemplo, como as romances, como as novelas, nunca chegamos a fazer isso, muito, não sei, o audiolibro, mas, não, ou seja, realmente, os livros, ainda estão lá, e lemos Charlotte Bronte, a papel, não, no público acompanhado, não, é uma leitura individual, bom, a música é outra coisa, diferente também, mas essa dimensão íntima, se não é só o pessoal, ou a dimensão mais reduzida, talvez, pode ser o meio, não, essa ideia do salão, essa ideia da intimidade, eu acho que lá, é um espaço muito fascinante, total, não é música que move tanto dinheiro, nem que custa tanto dinheiro, só alguma pessoa que pode tocar, piano, ou quarteto, arcos, não precisa nem amplificação, é despesa zero, consumo muito ecológico, tudo muito, é tudo muito, não, então, lá, eu acho que é muito, por fazer, pensar os passos, etc. bom, ok, muito obrigado, então, acho que estamos encerrando, obrigado, Luca, convidamos a todos, então, mais uma vez, para o concerto de amanhã, 19h30, vai ser o último concerto do dia, na escola de música, no Salão Leopoldo Miguez, e é isso aí, até a próxima, gente, obrigado, hoje nós temos também outros, outros eventos, evidentemente, hoje vai ser a abertura da semana, às 18h, lá no FOIA do Salão Leopoldo Miguez, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, 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 Obrigado,